O Palmeiras do goleiro Everton, goleiro da seleção brasileira, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires nessa linha de zaga titular que o palmeirense sabe de cópia, o meio campo com Zé Rafael, com Gabriel Menino crescendo de novo, ganhando espaço de novo e Rafael Veiga, também convocado, Tabata, novidade contra o São Bernardo, mantido para o jogo de hoje Rony, outro da seleção brasileira e Dudu, técnico Abel Ferreira Estou citando muitas convocações porque eles servirão a seleção brasileira justamente no próximo fim de semana um amistoso contra Marrocos no sábado, não vai afetar as finais do Paulistão, não tem Paulistão no próximo fim de semana e aí daqui a dois domingos começam as finais, se o Palmeiras estiver lá terá os três à disposição O Ituano de Jefferson Paulino, Raí Ramos fez um golaço em Itaquera domingo passado, Claudinho, Bernardo e Yuri no campo do Ituano com Lucas Siqueira, o Eduardo Berson, ex-guaranita fazendo um grande Paulistão e o José Aldo aparecendo aí o garoto como novidade, Gabriel Barros, Quirino e Paulo Vitor no trio de ataque do time treinado pelo Gilmar Dalpozo Tudo pronto no Allianz Tudo pronto para a primeira semifinal do Paulistão O sol deu uma trégua porque a coisa ficou bem nublada aqui no Allianz Parque, então aquele sol batia no gramado, não bate mais Jogadores do Ituano vão pousando para a foto, pode ser uma foto histórica colocando de novo o time de Itu numa decisão de campeonato Ituano campeão em 2002, campeão em 2014, tentando colocar a final do principal campeonato estadual do país O Flávio Rodrigues nesses jogos que apitou do campeonato paulista tem uma média aí de cinco cartões amarelos por jogo e poucas expulsões, uma média inferior a uma expulsão por partida E poucos pênaltis, 0,4 pênaltis, não é muito pênalti, é um pouquinho de pênaltis Um pouquinho de nada, um cadinho Por isso que é 0,4 pênaltis Exatamente, então esse é o desempenho na média do Flávio Rodrigues Aí no carrinho a bola vai chegando e a gente vai ver muito esse carrinho aí, né, porque ele leva com ele que vai pegando um ângulo diferente do jogo movimentos ali no nível do campo para a gente enxergar a partida de outra maneira Protestos Contra quem? Vamos lá, enquanto o torcedor canta o nome dos jogadores aqui no Allianz Parque A principal organizada do Palmeiras, Manchal Viverde, levantou uma faixa Cumpra suas promessas Para explicar rapidamente A Manchal Viverde, ele ainda tem uma relação já desgastada e até rachada com a atual diretoria do Palmeiras E nessa semana, inclusive, protestou contra o preço dos ingressos E perguntou, cadê o Palmeiras de todos? Questionou, porque houve um aumento substancial nos ingressos Comparando a semifinal do ano passado com a semifinal do ano passado E disse, se os ingressos estão tão caros, cadê os reforços que também não aparecem? Então, por isso, o protesto acontece aqui Cumpra suas promessas em relação a ingressos mais baratos que foram prometidos E também em relação a reforços É uma relação que piorou aí consideravelmente nos últimos meses Entre a principal organizada do Palmeiras e a presidente Leila Pereira Então a gente tem mais um capítulo aí Desse problema que tem ocorrido Temos agora um minuto de silêncio aqui no Allianz Homenagem ao Rei Pelé em todos os jogos organizados pela Federação Paulista em 2023 Autoriza o árbitro a semifinal Começou no Allianz É Palmeiras e Ituano Daqui vai sair o primeiro finalista do Paulistão 2023 Palmeiras tentando chegar à segunda decisão Seguida, a segunda possibilidade seguida de título, né? Palmeiras que foi campeão no ano de 2022 Décimo quinto título na sua história contra o Ituano Campeão em 2002, campeão em 2014 E lembrando que é um jogo só O pessoal estava vaiando a demora do Jefferson Paulino para bater o tiro de meta A torceira do Palmeiras está ligada aqui Caso o goleiro do Ituano queira fazer alguma cera Vaiando um palmeirense, né? É, né? Já já a gente conta essa história melhor Essa história é boa Olha o passe na frente Já tem impedimento do Rony Já estava na banheira Pedurado aí pelo Mauro André de Freitas E realmente estava com esse pezinho Um pouquinho à frente E o Palmeiras que também foi a decisão no ano de 2021 Foi a decisão e foi campeão em 2022 Pode voltar a decisão em 2023 Tentando confirmar aí um domínio recente, né? Uma era de muitos títulos para o Palmeiras Primeira finalização do Ituano de fora A defesa do Weverton Casa cheia aqui no Allianz Música nova, hein, Jorge? É, já pegou a musiquinha nova aí, Fragoso? É, a música nova para Abel Ferreira Se liga Quer que eu cante? A última vez foi no fundo A gente canta junto Cabeça fria, coração quente Vai você Cabeça fria, coração quente Abel Ferreira é palmeirense como a gente Cantou a principal organizada do Palmeiras E depois o estádio embalou Pô, vou te falar Bem legal a música, hein? A letra perfeita Ó o Marcos Rocha O sol voltou a aparecer aqui no Allianz Gabriel Menino Viu a ultrapassagem Chegada na linha de fundo Cruzamento O Veiga estava lá dentro O Rony também estava lá dentro O Jefferson Paulino Pegou que história é essa Do palmeirense goleiro do Ituano, Fragoso? Já vamos contar O Jefferson Paulino Ele inclusive tem uma foto no seu Instagram Com uma camisa do Palmeiras Ele não está exatamente vestindo, né? Ele está com ela apoiada E ele admitiu que de fato é palmeirense Na verdade era palmeirense Depois que se tornou jogador profissional Ele, claro, se desvencilhou dessa paixão Porque começa a atuar e passa a torcer pela camisa que veste, né? Mas é um torcedor do Palmeiras Quando começou de fato do estádio de futebol Admitiu isso publicamente Então é aquela história Vai ter torcedor que vai falar Hoje o Jefferson Paulino vai fazer o maior jogo da vida Porque é palmeirense contra o Palmeiras E tem gente que fala Pode ser que não entregue tanto Aí fica aquela espetoração Essa acontece, né? O cara entra mais ligado, parece, né? Boa deixadinha do Piqueires O Veiga está chegando Ele vai aqui para a linha de fundo Buscou cruzamento O Rai Ramos copiou O balé do Palmeiras O Veiga bate cap do Dudu Início da semifinal Dudu já Deu um chega para lá do Gabriel Barros Tomou o outro Chega para lá E a vida segue Martos Rocha pegando um solzinho por ali Levantou na ponta A bola chegou Gabriel Menino Aparece para tirar o Lucas Siqueira Depois evita o que seria o escanteio Remote do Marcos Rocha Volta o Verdão E tira um toque de mão O juiz manda seguir Lateral para o time dito Só que era mais atrás Quis ganhar um pouquinho de terreno Yuri E o sol vai batendo nesse pedacinho do campo do Allianz Opa, se há por cima aqui, ó Da linda casa palmeirense Na zona oeste de São Paulo Bonito de ver o Allianz cheio Em mais uma decisão Palmeiras que tem vivido sempre Esse ambiente de decisão Nos últimos anos Jogos importantes Troféus Títulos Tenta mais um em 2023 Como o único representante da capital Entre os quatro Que sobraram, né? Entre os quatro semifinalistas O Guadalupe do Ano E o Red Bull Bragantino Do interior do estado E o Água Santa Que é aqui da Grande São Paulo É de Diadeva Na região do ABC Boa bola aberta aqui Pro Dudu Ele vai chegando Vai pra cima da marcação Tentou o drible Não passou Mas o Dudu é insistente Tá disputando o duelo Pro Gabriel Barros aqui Esse é o Zé Rafael Tentou descolar a inversão Lá pra ponta Subida de cabeça Desviou o Paulo Vitor Insistiu com o Gustavo Gomes Que ficou pedindo um toque de mão Ele e mais alguns ficaram pedindo O juiz mandou seguir E agora O Flávio Rodrigues de Souza Vai dar a falta E vai mostrar Pro Murilo Primeiro amarelo do jogo Mas a reclamação do Palmeiras É que antes disso Teria havido um toque de mão Do jogador do Ituano Lá atrás, ó Aí o Murilo já tem que parar Na falta A descida em velocidade E a bola tocou, viu, Jorge? Quando o Gomes faz o desarme A bola toca na mão Do jogador do Ituano Que aí arma o contra-ataca O Murilo tem que parar a jogada Porque até o Gomes estava no ataque Pois é Veloso está lá embaixo Está vendo de pé Foi forte a reclamação Do pessoal do Palmeiras Mas o Flávio mandou seguir E o Ituano tem pó Linha parada Veja o Veiga aí ajudando a defesa O Everton lá atrás Está orientando todo mundo O Ituano tem a chance De fazer o primeiro gol Falávamos aqui no pré-jogo, né? Contra o Santos Na última rodada Que foi o jogo da classificação E contra o Corinthians Domingo passado E Itaquera No jogo das quartas O Ituano saiu na frente E ali Na faixa dos 20 minutos Do primeiro tempo Tentando sair na frente E jogar sempre Aquela pressão Para o outro lado Aquela pressão Para o favorito Combrança autorizada Fica só um na barreira Vamos ver se o Person Vai jogar direto Lá dentro Zagueirada já subiu Essa bola vem baixa Veio a meia altura Facilitou para o Veiga Aí Ramos tem um rebote Por aqui Jorge Passa foi complicadinho O Gomes subiu O Gomes subiu O Gomes está lá na risca Da pequena área Praticamente Marcos gosta Levantou na direção Do Gomes O Gomes não achou nada E aí teve que vir No chutão Zagueirão do Ituano Para tirar Buscou aqui o Domínio Quirino Não conseguiu Zé Rafael tomou dele De novo a bola É do Palmeiras Gomes já voltou O Adel está ali Acachadinho Técnico campeão Paulista em 2022 Buscando mais um Para sua galeria Para sua já extensa Galeria de troféus Aqui do Palmeiras Vem buscar jogo Gabriel Menino Passe para o Zé Já tenta se desvencilhar Do Lucas Siqueira Zé Rafael gira Segura um pouquinho Palmeiras vem para o ataque Calposo está ali de pé Orientando Voltou para o pé direito Levantamento A bola é boa Tentou o Rony Foi bloqueado Está valendo Toque para trás Seria para o Rony de volta Só que aí já tem impedimento O Bandeira já Pedurou Lá do outro lado TNT Sports Nosso corre É o Paulistão A bete dos brasileiros É a bete do Paulistão E é o Tabata Viu Jorge? Breno Lopes O Giovani Aquecia O Breno Lopes Entrou no aquecimento Logo na sequência O aquecimento muito breve Já tirou Conversar com o Vitor Castanheira E de fato É o Tabata O Rony mostrou O posterior da coxa Fez sinal de alteração Parece que o Tabata Está fora Tive um problema muscular No melhor momento dele Disparado A grande partida dele Foi com o São Bernardo O problema é claro Pelo que vinha jogando Perder uma alteração Se fosse o Abel Eu entraria com o Giovani E não com o Breno Lopes Mas pela cabeça Fria Coração quente do Abel A gente entende Escolhendo ele também Que pecado né O Tabata está ali Socando a maca O carrinho Para tirá-lo de campo O momento é que ele vinha Titular pela segunda vez Um jogo decisivo E o Breno Lopes Com as instruções Já que o jogo parou O pessoal está aplaudindo A saída do Tabata aqui Toda força para o Tabata Que não seja nada sério Mensagem chegando né A galera vai mandando aí Com a hashtag Paulistão na TNT Ou com a hashtag Paulistão na TNT Gil Farley Pereira Na minha opinião O grande nome Do meio do Palmeiras E que merece demais Do meu respeito Se chama Zé Rafael Com a opinião Do Gil Farley Valeu garoto E estamos vendo O Breno Lopes Já em campo Não deu mesmo Para o Tabata Medalinha Jorge O que seria Antes Diga lá Desculpa Só estou trazendo O detalhe do seguinte Todo o banco do Palmeiras Levantou Para fazer um carinho Na cabeça do Tabata Que agachou Colocou As mãos Na cabeça Agora já tirou Já levantou Mas está muito abalado Muito chateado Mesmo o Tabata É Ficou menos de 10 minutos Em campo Uma pena mesmo O cara que já tinha Ido bem Com o São Bernardo Perendo aí Mais espaço Realmente uma pena Que história é essa De medalhinha Hein, Ricardo Martins? Gilmar Del Pozo Técnico do Itoano Tem uma medalhinha Com a Pura da mãe dele Ele põe no bolso direito Põe na mão direita Passa para a mão esquerda Põe no bolso esquerdo Passa para a mão direita Passa para a mão esquerda Aí sim, hein? É, a fé não costuma falhar, né? Olha o Dudu Para cima do Yuri Deu uma gingada A bola está parada O Dudu vai levar Para a linha de fundo Buscou cruzamento Foi travado A bola saiu Segundo bandeira É tiro de meta Protestos do Dudu E do torcedor do Palmeiras Aqui no Aliança O Itoano fica com o José Aldo Próximo Tentando fazer a do André Ao lado do Lucas Aberto à esquerda Paulo Vítor À direita Gabriel Barros O Person Para mim O Person Que tem sido o melhor Jogador da equipe Tentando chegar um pouquinho Mais no Querida Mas como já havia sido Destacado pelo Veseiro E pelo Veloso É a formação mais defensiva Mais que ativa E esperada Do trabalho do Gilmar Posterior da coxa direita O Tabata Repetindo aqui Todo o nosso desejo É de que não seja nada sério Que o Tabata se repere bem E volte logo aí Ô Jorge Diga lá Veloso E com essa alteração Do Tabata Que sentiu O Breno entra do lado esquerdo Vai você Não, tudo bem E o Dudu entra do lado direito Então ele muda o posicionamento Do Dudu também Deixa o Breno aberto Do lado esquerdo Que é melhor Ele se sente melhor ali O Rony ali na frente Como um homem de referência É, vamos ver como vai funcionar A gente tá Enquanto o jogo tá Na tela Esse número Você sabe que O futebol paulista Não tolera preconceitos A luta antirracista Acontece dentro de campo Mas fora também Nas arquibancadas também Não silencie nunca Não feche os olhos Denuncie Por igualdade Inclusão e respeito Marcos Rocha Vai tentando mandar o time Pra frente Palmeiras perdeu Tabata Machucado Breno Lopes Tá em campo Esse é o Murilo Recomeça ali Com Gustavo Gomes Vamos pra 12 minutos 0x0 Se houver empate aqui Tem disputa de pênaltis O Breno Lopes Já entrou E aí você tá vendo As outras opções Que o Palmeiras tem no banco O Breno Lopes ajeitou Pro Veiga levantar Olha o toque de cabeça E ela vai pra fora De novo pelo lado esquerdo O Palmeiras chegando O Gabriel Menino Pisando na área Você vai querer O Breno Lopes ajeita O cruzamento do Veiga É na medida Tá livre na segunda trave O Gabriel Menino Sozinho Pra chegar de cabeça Tentando aquela cabeçada Pra baixo Mas o movimento Não foi legal Aí na microcâmera Do Jefferson Paulino A chance que teve O Gabriel Menino De abrir o placar E a desatenção Do Zé Aldo Ao acompanhar O Gabriel Menino Tem essa pisada de área Muito Rafael faz a função Do Danilo O Gabriel Menino Faz a função Que era do Zé Rafael Contra a característica O Palmeiras melhor E também pro Dudu melhor Ele joga muito Pelos dois lados Mas ele prefere Mais aberto pra direita Como está agora Mas quem se desculpou Aqui com o time Foi o Yuri Viu Mauro Porque como ele caiu No setor dele E o menino Tava na cara Aqui do Jefferson E errou a cabeçada Bola excelente Do Veiga E queres lançou Botou pra corrida Do Bredo Lopes Ele tá chegando Chega a marcação Do Claudinho Em cima dele Bredo Lopes Pra trás Pro Veiga Chegou Preparou Bateu Jefferson Paulino E o Guilherme Então pegou, agora tem a falta aqui pra cima do Quirino. O Quirino levanta reclamando com água e pra ele. Nada. Foi nada não, Berser? Nada, jogo de corpo ali. Ele caiu, meteu a mão na bola, o Abicolou. Parou, mão pra lá. Segue. Deu um pouco enlouquecido, Jorge. É, mas a imagem mostrou, né? Deu mole nessa o Quirino. Ó o Zé. Gustavo Borges. Dominando o Murilo, primeiros 15 minutos. Veiga. Extremamente participativo nesse início, Veiga. Convocado pela seleção brasileira. Jorge, por esses 15 minutos até aqui, acho que eu fui trabalhar pouco aqui acompanhando o ataque do Flamengo. É, rapaz. O Marcos Rocha levantou lá na ponta. O Dudu tentou o cruzamento. Tem escanteio. Você já até falava um pouco sobre isso, né? Talvez não fosse tão fácil o Ituano repetir aquele início que teve semana passada diante da solidez desse Palmeiras, né, Berser? É, por enquanto nada teve aquela escapada que gerou o amarelo. Jogou a bola na área. O Veiga cortou e só. O Veiga tá lá tranquilamente chegando pra bater o escanteio. Vamos de novo na microcâmera aí, ó. No gol do Jefferson Paulino. Você tem um pouquinho ali no pessoal chegando. O Zé Rafael era quem tava ali na pequena área. Veiga levantou. O Zé subiu. Mas o Quirino subiu mais que ele pra ajudar a defesa. Breno Lopes deu uma ajeitada. Botou no chão. Volou pro Marcos Rocha. O Veiga tá ali mesmo. Vem cruzamento de pé esquerdo. Levantou. Olha o Gomes. Jefferson Paulino. Tocou nela. Não segurou, mas... Chegou pro Gair Ramos. Saída bonita de calcanhar. Gabriel Barros tentou. Devolução pra ele. Domínio complicado. Divide com o Murilo. Tá tudo valendo. Giro do Gabriel Barros. Chegou o Piquerenice estourando. Só a bola. Agora a reclamação que o Rony teria sido derrubado. Mas o Flávio fez aquele gesto com as mãos que não houve nada. E agora deu uma falta em cima do Person. Dessa vez o Gomes nem reclama. Já volta pra defesa. E segue a vida. De novo, ó. O Gomes chegou. E o Venga também. Os dois ao mesmo tempo. Não tem pressa o time de Itu. Ituano que eliminou o Corinthians nas quartas de final do domingo passado. No meio de semana eliminou o Ceará da Copa do Brasil. Em duas disputas de pênaltis seguidas, né? Que história que o Ituano construiu nesses últimos sete dias. E aí a gente vê as opções que o Gilmar Dalboso tem no banco de reservas. Jefferson Paulino trabalha com os pés. Claudinho. Tentar desacelerar esse começo do Palmeiras aqui. Tentar esfriar o ponto. Rebatida do Piquerezo. Zé volta de cabeça. Piquerezo volta no chão. De novo, Zé Rafael soltou rapidinho. Piquerezo vai botar velocidade por aqui. É o lado por onde o Palmeiras está concentrando o seu jogo. Vamos ver se o Bredo Lopes chega. O Claudinho percebeu que a bola não ia sair. Foi dominado. O Bredo Lopes travou. É só lateral. A tampa que o Palmeiras faz a saída a três. Usa um lateral básico. O Max Rocha por Lehmanns. Por enquanto, a direita. Ele costuma variar o Abel. O Beto um pouco mais. Libera um pouco mais. O Piquerezo. O lado mais criativo. Onde normalmente joga o Rafael Veiga. E o Claudinho ficou sentindo aí, né? O Bredo Lopes travou. E o zagueirão do enquanto ficou no chão. E continua. Mas a princípio, né, Mauro e Jorge? O Palmeiras, quando o Tabata estava em campo, usava até mais o lado direito. Porque o menino caía naquele setor junto com o Tabata e com o Marcos Rocha. Com a mudança do Breno entrando por aqui, o Palmeiras usa mais o lado esquerdo. Porque o Breno tem entrado muito bem. Mais uma vez acontece isso. Talvez por isso a opção do Abel, né? O Breno tem entrado muito bem. Falta agora em cima do Piquerezo. É o Palmeiras. E crede dois. 1.023. Piquerezo, a cobrança é para trás. Vai voltando. Murilo. Gomes. Faz um passe aqui na frente. Ajeitada do Gabriel Menino. Piquerezo ficou pedido aqui embaixo. O Zé Rafael viu. Abriu para ele. Pode jogar na área. Piquerezo. Levantamento. Claudinho. Está recuperado o Claudinho. Tirou. Olha o Zé. Vai para o chão. Falta. E o Flávio estava bem próximo. Olha como o Zé é puxado, é desequilibrado. Pelo Eduardo Berson tem falta para o dedão. Palmeiras fez uma movimentação muito interessante aqui, Jorge. Porque o Rony puxa a marcação do zagueiro e quem infiltra é o Veiga. É que o menino não viu que abriu o corredor por dentro. Mas se ele olha a movimentação do Veiga, ele coloca o Veiga dentro da área sozinho. E agora vai ter bolinha parada aí. Vamos passear ali por trás do gol do Jefferson Paulino. Olha, ele está colocando o Rai Ramos e o Gabriel Barros na barreira. Cobrança autorizada. Lá vem o Veiga. Levantou. Girando de cabeça Lucas Siqueira. Lateral é do Palmeiras ali do outro lado. O Rony pedindo bola lá dentro. O Marcos Rocha vem para o lateral. Mas dessa vez ele bateu o putinho para o Zé. Não jogou na área não. Gabriel Menino volta lá para o Marcos Rocha. Vai de pé direito o levantamento. O Gomes está lá, né? Agora o Gomes vai voltar para a zaga. Galera participando. Hashtag Paulistão na TNP. Hashtag Paulistão na TNP Esporte. Claro que o torcedor rival do Palmeiras vem do jogo. Faz parte, né? Aquela história de secar e tudo mais. Daniel mandando aí. O que Tuano fará no Allianz hoje entrará para a área do Paulista. Será? Será, Daniel? Vamos ver. Jorge. Fala pra gozo. Em relação a fazer história, o detalhe, né? Em relação à comissão técnica do Palmeiras em jogos eliminatórios aqui no Allianz Parque. O Palmeiras tem 38 jogos eliminatórios com o Abel Ferreira e avançou em 29 deles. E é mais um impedimento que o Mauro Freitas lá do outro lado de Dura. O torcedor fica na bronca, mas vamos ver, ó. O Marcos Rocha está descendo lá, né? Tá. Está bem fácil, até pelo desenho do campo, até pela marcação. E, de novo, está mais fácil, como já destacou o Veloso, porque o Yuri está descendo o Mário Sérgio. A gente vê o tratamento na parte do posteiro. Ele está com a esquerda. Ele está abato. O Yuri está com dificuldades na marcação. Quem é o lugar nos últimos jogos é o Mário Sérgio. Ó, domingo passado, estou amarrando a chuteira do Jefferson Paulino aqui. Domingo passado teve o último episódio da primeira temporada de The Last of Us. E não se fala em outra coisa, né? Semana inteira. Foi de arrepiar. Quem não viu ainda, já pode começar a maratonar na HBO Max. Todos os episódios da primeira temporada estão lá. A série que parou o mundo. E já vale avisar, galera, que a segunda temporada está confirmadaça, tá? Vai rolar. Então, assina agora a HBO Max. The Last of Us. E muito mais. Valmeiras com mais de 60% da posse de bola estatística mostrando aí na tela. E com quase 90% de acerto de passe. Marcos Rocha. Menino. Soltou rapidinho. É para o Dudu. Vai botar a correirinha de novo. Traz aqui para o meio. O Dudu vai no pique. Vai acelerando o passe. Rasteiro. Aí o Jefferson Paulino fez questão de não deixar a bola sair. Valmeiras que é o único invicto do Palmistão. São nove vitórias, quatro empates, 31 pontos. Uma campanha... E lá vem o Veiga. Botou na frente. O Veiga está cercado. Aproximação do Dudu. Tem Bredo Lopes e Rony na área. O cruzamento passou pelo Rony. Bredo Lopes! Jefferson Paulino! Rebote. Zé Rafael. A bola ficou longa. Ele adiantou demais. O Gair Ramos tira. Bredo Lopes teve a chance cara a cara. E agora o Gabriel Bagos dispara. Um excelente contra-ataque para o Ituano. Quirino. Mas veio um pouquinho o ponto, né? O Piqueires chegou. O Gabriel Menino também. O Quirino chique em cima do Piqueires. Ganha o lateral para o time de Itu. E trabalho do Jefferson. Na sua frente aí, né, Veloso? Foi uma defesaça. Mas você vê como o time está bem treinado. A bola era o Rony. O Rony mostrou onde ele queria a bola. Saiu na diagonal e a bola foi um pouquinho mais rápida. Daí no segundo entra o Breno na diagonal e o Jefferson salva o Ituano pela primeira vez. Grande defesa. O Gabriel Barra não gostou não, hein? Do que, Bessé? Deixa eu ver o lateral primeiro aqui, ó. Rai Ramos vai jogar lá dentro. Tirou o Murilo. E aí o José Alto fez falta no rebote. O que ele ficou na bronca aí, Bessé? Ele ficou reclamando com o Quirino porque ele fez a puxada lá, entrou em diagonal, né? Entrou por dentro e o Quirino saiu. E ele tocou no Quirino para receber de volta. E o Quirino foi para a lateral, deu a volta e tudo. E aí quando o Quirino olhou para ele, ele falou, pera, essa bola é para devolver. Ele fez assim com aquela mão por baixo, assim. Queria de volta dentro da área. É, talvez fosse opção melhor mesmo. E de novo, ó, perna esquerda. Grande defesa do goleiro do Ituano na finalização do Branco Lopes. Viqueires é semifinal de Paulistão. Primeiro finalista sai hoje. Amanhã, Agua Santa e Red Bull Bragantino. Oito e meia da noite aqui na TNT e na HBO Max. A outra semifinal. Agua Santa vai mandar o jogo na Vila Belmiro, em Santos. Amanhã. Ó, a descida aqui, ó. Proteção do Yuri. Soltou rapidinho. Berson, só que chegou o Gabriel Menino de ladrão e tá valendo. Breno Lopes pegou a sobra. O Caio Ramos não tocou de vez. Rony vem por dentro. Tem o Dudu pedindo lá. O Rony preferiu soltar do Veiga. Bola ficou cumprida. O Veiga conseguiu um toque caindo. Breno Lopes escorregou. E aí o sítio não saiu como deveria, né? E depois a falta. Bronca. De quem em quem? Ricardinho. O árbitro em cima do Dal Pozo. Tá reclamando demais. O técnico do Tônio ficou reclamando uma falta no campo de ataque. O árbitro olhou pra ele e falou. Chega! É a última, hein? E continua discutindo, olha lá. É, a gente tá vendo a galera palmeirense aí. Enquanto o bicho tá pegando e o Ricardinho tá flagrando lá. Né? Aquele que o do Ituano tá um pouquinho acelerado. A última de hábito do treinador é que nem a gente fala pra última pro nosso filho, né? É. Nunca é, né? Tem mais umas trezentas de gols. Tá, não tem a dúvida. E o Palmeiras segue melhor. Principalmente quando o Veiga encosta nos três da frente. E aí, na frente, o Ituano com o diretor. O diretor com os dois volantes e o encosta no Veiga. Olha o Dudu recebendo a bola longa lá do Everton. Veja aí o Dudu. Já tá no campo de ataque. Domínio do Gabriel Menino. Levou pra cima do Persson. Vai prendendo. Demora um pouquinho. Recua pro Gustavo Gomes. Tempo vai passando. É sempre bom lembrar que empate leva pras penalidades. É jogo único também, assim como foi nas quartas de final. Vigueres. O toque do Venga foi rápido. Melhor pra defesa do Ituano. Tirou o Rai Ramos. Vigueres tá indo lá pra bater o lateral. Onde vai? E a arbitragem agora marcou o lateral no Grimes. Esperou ninguém gritar, ninguém gritou. Falei, ah, deve ser pro momento. Breno Lopes. Voltou pro Marcos Rocha. Olha a correrinha lá pro Dudu. Bola boa pra ele. Ajeitou, preparou, levantamento. Saiu cumprido. Aí o Gabriel Barros porta no chão pro Ituano. Vigueres vai apertar, ó. Pressionou. Mas é tiro de meta. Hoje tem NBA aqui na TNT Spokes, tá? Hoje tem Paulistão. Tem o último lance. Logo mais. 10 da noite. Tem Lebron James em quadra. Tem o Orlundi e Los Angeles Lakers. Melhor basquete do mundo tá aqui na TNT. E os jogos, além da gente mostrar na TNT, estão também no YouTube da TNT Sports, nos jogos da NBA. A Vitru tá dando a falta pro Ituano. Nós temos 10 faltas no jogo até agora. O Ituano cometeu a maior parte. Cometeu 7 dessas 10. E aí, ó. O Murilo tava reclamando. Porque aí o pessoal do Ituano colocou a bola mais pra trás. Aí o Claudinho vai lá, ajeita. Bota a bola mais pra frente. E aí o tempo vai passando. O Veiga tava na reta ali, na linha do chute. O Claudinho bateu em cima dele. A bola fica pro Palmeiras, né? Porque teve um toque depois no caminho. Vai lá o Piqueires. Lateral pro Palmeiras. Piqueires demorou um pouquinho. Chegou o Breno Lopes. Ajeitada foi ruim. Só que o Quirino se complicou também. E aí o Everton já deu aquele grito pro Lopes. Deixa! Foi lá e pegou. É, tá muito claro pro Ituano que o Gabriel Barros tá se dedicando tanto na marcação ali agora do Breno Lopes. E nada contra. Acho que o jogador de... Tem que fazer isso mesmo. Mas ele tá muito longe do gol, né? Quando ele pega... Olha aí. Alveiga. Ameia chocruzada na área, mas preferiu voltar. Chaca o Burilo. Quando o Gabriel Barros recebe a bola, ele tá na intermediária defensiva do Ituano. É o campo inteiro pra ele chegar, né? Fica muito difícil. Tá muito longe, né? E aí essa bola pega do braço do Dudu. Não vai ser toda hora que ele vai driblar o time e vai correr 60 metros igual a jogada anterior, né? Então fica muito difícil pro Ituano criar alguma coisa. É o jogador mais diferente desse Ituano, o Gabriel Barros. Tem que aparecer mais no ataque, né? Mais próximo da área. Com a camisa 10 do Ituano. Aí o Bernardo deixando pro Claudinho. E o Claudinho volta pro Jefferson Paulinho. E o Rony é incansado, né? Impressionante, né? Incrível. Ele foi apetando todo mundo. É um dos melhores atacantes do Brasil pela fase. E um dos melhores zagueiros atacantes. O melhor zagueiro do ataqueiro do Brasil. Olha lá. E força o erro, né? Eu queria que a bateria do meu celular tivesse... O fôlego do Rony. Brincadeira. Persson. Tomou. Chega pra lá do Zé Rafael. É falta em cima do Persson. E o Zé Rafael tá lá, ó. Dando a espina frada. Mas a falta já tinha sido marcada. Não tem jeito. Ituano vai ter bolinha parada de novo. Esse é o tipo do lance que às vezes o Arthur tá mal. Então, talvez o Rony deixa seguir. Enfim. Foi daí, hein? É. Eu tava pensando a mesma coisa, ô Ricardinho. O Raí Ramos tem um chute potente de distância longa, né? Contra o Corinthians foi com bola rolando. Não foi com a bola parada, né? É. Teoricamente até mais difícil, né? Vamos ver. Falta pro Ituano. Vai ver o Tomain colocando ali a sua barreira. Tirou o Breno Lopes da barreira. Porque como o Raí saiu da bola e ficou aberto aqui, talvez pra receber... Jogar pra ficar de olho. Merson na cobrança. Vai jogar lá dentro, tá? Mal ensaiado. Meu. Meu. Mal ensaiado. Ai, ai, ai. Gabriel Menino. Meia hora de jogo aqui no Alianço Parque. Gabriel Menino. Falta um pouquinho. Já tem. Mais, né? Deixa lá pro Marcos Rocha. 60 a 40. É a força de bola nesse momento. Um pouquinho em formação do Fragoso. Vamos ver o Veiga. Breno Lopes. Chegou. Ajeitou. É. O Gabriel Menino não percebeu que tinha gente chegando, né? Tá esperando o passe. O Romes dividiu, mas ela fica pro Itoando. O Romes continua lá pressionando. E aí vem lançamento. Vem cola longo. O Bandeira manda seguir. Gabriel Ramos deu até uma olhadinha pro Bandeira. Só que não tem ninguém na área. Ele vai tentar chegar lá só. O Zé Rafael chegou pra ajudar. Vem cá. Tá tentando sair aqui de trás. Não tá fácil. O Gabriel tá colado nele. Recoando aqui pro Piqueires. Que vai pro chão e sofre a palma. Diga lá, Fragoso. Um detalhe em relação à lousinha do Abel. Ele se utiliza da palma da mão pra fazer anotações. Eu vi ele fazendo algumas agora. Principalmente no momento em que o Itoando aparecia no campo de ataque. Conseguiu a bola parada. Conseguiu o lançamento. Eu vou falar uma coisa. A palma da mão do Abel Ferreira já tá toda rabiscada. Rádio de anotação. Ó o Gomes. Fiz o passo aqui pro Gabriel Menino. Ele vai lançar, ó. Vai fazer a invenção aqui. Breno Lopes evitou a saída. Manteve a bola em jogo. Piqueires. Breno Lopes. Piqueires de novo. O passe é bom. Zé Rafael se desloca. Vai pra fazer o cruzamento. Olha o Rony. Chegou no carinho. Mas não conseguiu o desvio pro gol. Pode mandar de qualquer jeito. Se mandar pelo alto, o Rony vira um gigante de dois metros e sobe. Se mandar aí embaixo, ele se joga na bola de tudo que é jeito. Murilo. O Palmeiras tenta crescer no jogo. A bola passou pelo Piqueires e acabou saindo. A galera que acompanha as nossas transmissões do Palmeiras já se acostumou com as nossas matérias especiais do Intervalo. E hoje não vai ser diferente, né? O que aconteceu e o que aconteceu e o caminho pra chegar até aqui. Vai ser no intervalo. Bom passo do Marcos Rocha. Gabriel Menino. Tá escorregando. Gomes. Gomes. Vitor Sérgio Rodrigues tá atrás de um dos gols, né? Tá de olho pro ataque do Ituano. Atrás do outro gol tem o Veloso. Embaixador do Palmeiras acompanhando o ataque do Bergão. O Mauro tá comigo na cabine. Tem o Fragoso e o Ricardinho também. De olho ali na beira do campo. Nada escapa nesse timaço da TNT Sports do Paulistão. Volta a cantar. Vai dar uma ajudada no ritmo do time aqui. Murilo. Passa e chegou no Piqueires que conduziu mal. Tem sobra. Bate no Veiga. Volta. Menino. Pro Zé Rafael. Tentando achar espaço ali pelo meio. Vai ficar difícil. Circulou no Marcos Rocha. Abriu pro Dudu. Chegada pode ser boa de novo. Dudu no duelo com o Yuri. Voltou o Marcos Rocha. Já chegou levantando. E o Piqueires vai acreditar nela. Pagueu pro meio de novo. O Bredo Lopes deixou passar. Chute do Menino. Em cima da linha do Jefferson Paulino. Pega ele. Dá até uma linha depois, né? Exatamente onde é que ele tava. Segurou o chute que tinha endereço no cantinho. De novo a batida do Gabriel Menino. Não veio com tanta potência. Não veio tão do campo assim. Mas eu tô aqui exatamente com a visão da batida do Menino. Que tinha de perna na frente do Jefferson Paulino. Difícil pra visualizar. E difícil até se volta no desvio, né? Porque aí pode matar o goleiro. E eram os dois laterais construindo. Quer dizer, agora o Itorna recolhou demais. E o Palmeiras atacando demais. Como era de se esperar. O Palmeiras bem melhor em campo. Como também era de se esperar. Vamos ver aí, cara. Vamos pros últimos 10 minutos do primeiro tempo. Tudo de sempre que tem passado pro Paulista. O Palmeiras já deve tá pensando. É bom abrir logo esses placantes no intervalo, né? O torcedor do Ituano deve tá pensando nessa hora. Opa! Ele tá passando e tá ficando bom. O time que vem de duas vitórias seguidas em disputas de pênalti. Eliminatório. Jogos tensos. Imagina, né? Não seria mau negócio pro Ituano. Ó, Bomes pro Veiga. Girou. Veiga. Vai. Dali. Jefferson Paulino. Já vimos o Veiga marcar um golaço de fora da área desse Paulistão. Lá em Ribeirão Preto. Tentou outro. E o goleiro do Ituano apareceu bem demais. Apareceu bem, mas a bola pegou na testa dele. Que passou pela mão. Que deu no meio da testa dele. Não conseguiu fazer a defesa com a cabeça. É. Essa é a defesa do susto, né? Mas deu certo. Menino. Tem que usar sempre a cabeça. Sim. É bom, né? Gabriel Menino vai jogar do outro lado. Palmeiras vai ocupando o campo do Ituano. Marcos Rocha de novo pro Dudu. Tem Rony Bredo Lopes lá dentro. Dudu vai chegando. Vai passando. Linha de fundo pro Uson. Ela bate no Bernardo. Escanteio pro Palmeiras. Já vou colher mais uma mensagem aqui. Hashtag Paulistão na TNT. Hashtag Paulistão na HBO Max. De novo. Um pedaço do Veiga lá. Ó, ó. O susto. Mas estava nela o Jefferson Paulino. Salvando o time de Itu. Palmeiras tem escanteio. Gabriel Menino pra cobrança. Já foi autorizado. Tentando o primeiro gol dessa semifinal. Levantamento. Gomes bateu. Voltou. O Murilo pegou o rebote e chutou em cima do Jefferson Paulino. Vai se garantindo o goleiro do Ituano por enquanto. Uma ligação direta do... Será que vai dar pro Gabriel Barros? Não deu não. Mas tá um sufoco aqui. A zaga, o Claudinho e o Bernardo tão doidinho aqui já. Porque é Dudu pelo lado direito. O Breno pelo lado esquerdo. O Rony dando trabalho. Não para um segundo aqui de correr. De marcar o zagueiro. De tentar chegar com uma bola frisada. Tão tontinho já aqui. Viu, Jorge? Tá fácil, não. O Almeiras vai conseguir aumentar essa pressão. Só que agora o Murilo errou o passe. Ó, mensagem chegando. Ah, Islan Melo. Será que hoje veremos Tentric e Giovanni? Finalmente dará a liga do profissional como na base? Mauro Betting e João Diego. Essa bolsa puxa é sua. Será que o professor pensa nisso, Mauro Betting? Pô, já teve uma alteração perdida. Perdida não. Teve que ser feita pela lesão do Tabata. E a entrada do Breno poderia ser o Giovanni. E guardemos ser os próximos capítulos. Não é muito do Abel colocar os dois. Mas vai depender da fortaleza do Itoano se segurando. E momentos que o Abel pode sempre acertar. Claudinho vem aqui do banco. Escutou uma orientação. E o Rai Ramos tem falta aqui para bater. Falta para o time de Ito. Tem uma... Para os pênaltis. Vamos ver o Rai Ramos. Nossa, mas está legal esse esquema de cobrança de falta do Itoano não, hein? Os caras estão jogando fora uma opção de chance. Piqueires, bate o lateral. Olha o Everton com uma opção. O Zé tomou a falta. O Everton já estava ali quase fora da área, né, Besset? Se precisasse... Na anterior ele foi receber fora da área. Agora de novo, porque o Piqueires tentou ali a bola com o Breno, com o Menino, e acabou sofrendo a falta. Deixa eu te falar, hoje eu estou trabalhando mais do que o Everton. Por enquanto sim, Veloso. O Valer do Palmeiras está tranquila do outro lado, viu? Só uma defesa no jogo do chute da entrada da área no comecinho. Tudo... Enquanto isso, o Jefferson Paulino, ele está trabalhando, ó. Veiga levantou, Breno Lopes. O cabeceio não foi legal. Sexta-feira passada a gente conheceu os confrontos. Sexta-feira agora, né? Tive o sorteio das quartas de final da Champions. Então, ó, já temos as datas, hein? A Champions volta dia 11 de abril, início das quartas de final, com o Manchester City, Bayern de Munique. Bem, fica a Inter de Milão. E no dia 12, quarta-feira, Real Madrid, Chelsea, Milan e Napoli. Vai ver todos os confrontos aqui na casa da Champions. Tudo na TNT Sports e tudo na HBO Max também. Todos os jogos, como sempre, estarão na HBO Max. Serão duas semanas incríveis de Champions. Jogos de ida 11 e 12 de abril. Jogos de volta 18 e 19, já na semana seguinte. Para definir os semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa. Gustavo Gomes tocou fácil ali no Quirino, hein? Fácil, fácil. Olha o lançamento, ó. E o Rony, cara, não tem bola perdida pra ele, não. A Couto de todas. Mas tava mais pro Claudinho. O passe foi errado. E que ele já pegou e já bateu rápido o lateral. Nos últimos cinco minutos, olha aí, ó. 83% de posse do Palmeiras. E é incrível como tudo que o Ituano tenta é procurando o Gabriel Barros na direita do ataque, né? E ele, eu não sei se ele vai inventar, não. Se a bateria dele não é igual a do Rony, eu acho que ele, com 10 do segundo tempo, ele já vai estar bom. A bateria do Rony é um caso à parte. É pra poucos. Zé. Viqueires, deu um passinho pra trás. 40 minutos. Semifinal do Paulistão. Amanhã tem Agua Santa e Red Bull Bragantina. Boa noite aqui na TNT, na HBO Max. É outra semifinal. Dudu. Bateu nele. O Yuri vai chegar antes do Veiga. Ajeitou, tirou o Lucas Siqueira aqui de trás. Mas o rebote do Marcos Rocha já deu tapa lá dentro. Dudu. Volta um pouquinho. Deixadinho bonito. O torcedor gostou. Chegou o Marcos Rocha. Veiga. Ajeita. Dudu. Cruzamento. Era pro Rony. Vou procurando lá, porque o Bernardo tirou. E essa bola veio pra trás. Escanteio pro Verdão. E quando pode se acoplar, se aproximar o Dudu e o Veiga, são os melhores momentos do Palmeiras. Aqui estão com o menino zerrafando a cabeça da área e isso dificilmente acontece. Mas quando acontece, é isso aí, o que foi a grande final do ano passado. Paulo aqui no MESP. 41. É cobrança de Gabriel Menino. É escanteio. Olha o Gomes lá. Murilo lá. Levantamento. O Gomes. É. Tem São Paulino. Faz a ponte. Faz a pose pra foto. 31. Que número é esse, Ricardo? A idade do Jefferson Paulino. Ele está completando 31 jogos com a camisa do Ituano hoje. Em 30 jogos até aqui. 10 vezes não foi vazado, Jorge. Essa foi pra foto mesmo, né, Veloso? Aquela ponte bonita. É, foi pra foto, mas ele já é o destaque do Ituano, né? Pelo menos em quatro oportunidades, participou bem e vem garantindo esse zero a zero até aqui. Vamos. Dois. Daqui a pouquinho vem a tá aí na espinosa do intervalo. Daqui a pouquinho tem vídeo todo especial pro torcedor do Palmeiras. Gola do Veiga pro Dudu. Olha o cruzamento. Gabriel Menino. E não tentou o voleio. Não pegou legal. E é tiro de meta pro Ituano. Daqui a pouquinho no intervalo nós vamos contar como foi todo o processo de reestruturação do Palmeiras desde 2015. Tudo que o Verdão teve que passar, todas as dificuldades pra viver. Um momento incrível que vive hoje. Uma super atração no intervalo pra galera do Verdão. Eu vou te lembrar. Todo o drama de 2014. Não precisa. É. Mas... Ela compreende. O final do vídeo é feliz, mano. Ah, tem sido por felicismo. Tem sido demais. E até agora não é feliz muito pro Jefferson Paulino. Que não só tem jogado muito bem. Tem sido decisivo pro Ituano e nos pênaltis. Marcou dois belos gols. E Itaquera fez, dá pra dizer, com um golaço. Nossa, no ângulo. Verdade. Pateu no ângulo. Ele segue muito bem. O Palmeiras chegou sete, oito vezes com o Perico. O Ituano mal chegou. O Tito Sérgio já destacou. O Everton tem sido mais trabalhando com os pés do que as muitas defesas que ele fez até agora no Paulistão. É o primeiro tempo muito bom do Palmeiras. Com defeito. E o pequeno detalhe é que ele consegue fazer o gol. Mas ele é muito mais tímido aqui do ano. Jorge. Diga. O torcedor começou a entoar a música. Que de um modo geral, o Abel Ferreira vai poder cantar no momento em que o jogo fica difícil. No momento em que a confiança pode cair. No momento em que o jogador pode sentir que a bola não vai entrar. É a música LUTEM SEM PARAR. E nesse momento, pela primeira vez no jogo, está sendo cantado. É, a gente sabe que hoje tem uma questão ainda principal organizada do Palmeiras com a presidente do clube. Mas a conexão torcida e time, essa está fortíssima. Com a Abel, como a gente já destacou, com a música nova para ele. Viqueres. Esse ambiente está bem legal. Viqueres fazendo uma inversão bonita lá para o Dudu. Preparou. Marcos Rocha apontou na frente. Já que ele adiantou muito. O Ituano também adianta muito a sua saída. Dudu. Só tem aqui atrás o Gustavo Gomes, né? O Everton até sai aqui bastante da área, mas não precisou da opção de passe para ele, não. Zé Rafael, 44 minutos. Primeiro tempo terminando. Importante, principalmente pelo aspecto ali emocional, mental, de pressão. Tem mais dois aí, nós vamos até 47. O que é importante para o Palmeiras é fazer um golzinho de preferência antes desse intervalo, né? Não deixar um clima de tensão para o Ituano. suportar os primeiros 45 minutos aqui no Allianz é uma excelente notícia. Com a contribuição direta desse aí, ó. Seis defesas. Quatro delas consideradas difíceis aí pela estatística oficial. Seis lançações. Como tem sido decisivo o Gerson Paulino no jogo até aqui. Os números ilustram bem. E agora a falta do José Aldo, que o Viqueres já bateu rápido. O Palmeiras já está se mandando. O Juizão está correndo lá para acompanhar. Aqui vem Rafael Veiga. Mandou na frente. Um pouquinho de precipitação no passe. Não deu para o Dudu. Agora a plaquinha está mostrando que o Ricardinho já tinha informado. Mais dois minutos e já crescemos aqui no Allianz. Daimax Vinoza está chegando para comandar o nosso intervalo. E para a galera que está na X. Durante o intervalo nós vamos mostrar só para você os gols da derrota de hoje do PSG. A vitória do Arsenal. É, Ricardinho. Está embaçado lá. A vitória do Napoli. Líder disparadaço no italiano. Pertinho do título. Tudo isso para quem está na E. de Biomex durante o intervalo. Olha o Dudu. Bateu no Bernardo. Esse campeio. O Palmeiras tem a bolinha parada aí nos acréscimos do primeiro tempo. O Ituano vai resistindo. O Palmeiras vai buscando esse primeiro gol. Buscando abrir o placar e sair desse ambiente. Não deixar o jogo ficar com uma carga de tensão maior. Que é o que vai acontecendo quando o tempo vai saindo. 46. Já chegou o Murilo na área. O Gomes está lá na pequena área. Levantamento. O Gomes. Tentou o cabeceio. Teve desvio. Deu atriscado em alguém. O Flávio fez esse gesto. Está dando outro escanteio para o Palmeiras. Vamos ver de novo. O Gomes vai para o desvio. Sobe junto com o jogador do Ituano. E tem o último toque mesmo. Agora o escanteio é do outro lado. 46 e meio. Vem levantamento para dentro da área. Guirino ajuda a defesa. Outro escanteio para o Palmeiras. Cantando e empurrando. Terceiro escanteio consecutivo para o Verdão. Pode ser o último lance do primeiro tempo. É Gabriel Menino. Levantamento fechadão. Paulino tirou. E o Veiga isolou no rebote. Veiga mandou longe naquela que pode ter sido a última chance do Palmeiras no primeiro tempo. Vamos para 47. O Jefferson Paulino deu soco. Ela vem do pé do Veiga. Mas ele não pegou legal. Provavelmente o Jefferson Paulino vai bater o tiro de meta. Ele vai apitar. Quer ver? É isso aí mesmo. É fim de primeiro tempo no Allianz. Aqui zero Palmeiras. Zero Palmeiras. Se terminar assim tem disputa de pênaltis. Esse paulistão em Tainá Espinosa. É pelo que aconteceu já nos outros jogos. Jogo do Santos contra o Ituano. Jogo do Corinthians contra o Ituano. Claro que o torcedor do Palmeiras. Está ficando com um pezinho atrás mais calmo. Ainda tem 45 minutos. O Palmeiras foi melhor durante esse primeiro tempo. Mas precisa transformar esse momento melhor em gol claro. Diga Rodrigo. Breno Lopes já por aqui. Vamos ouvir aqui o Breno dando entrevista. Já já a gente consegue ouvir também o jogador do Ituano. Quase não deu tempo de você aquecer, né? O Giovani estava aquecendo ali. Uma partida difícil. O Ituano está jogando fechado. Queria que você analisasse aí esse primeiro tempo do Palmeiras. A felicidade do Bruno ali, né? Infelizmente. Acabou mostrando. Tomara que não seja nada grave. Mas é jogo difícil. A gente não sabia. O Ituano veio com a proposta de defender e sair no contra-ataque. Agora a gente concentrar aqui para a primeira bola que a gente tiver. A gente fazer o gol para a gente liquidar a partida. Breno Lopes falou. Agora a gente vai ouvir o Jefferson Paulino. O goleiro do Ituano chegando por aqui. Vamos lá. Jefferson, queria que você falasse um pouquinho sobre esse primeiro tempo. Você absolutamente decisivo para segurar o placar no 0x0. Mas ao mesmo tempo não conseguiu fazer com que o Everton tivesse trabalho. É realmente. Jogo muito difícil. O Palmeiras tem uma... Ligação aqui. Dá uma molhadinha. Vai lá. Verdade. Vamos lá. O Palmeiras com uma imposição muito forte. Achei que a gente precisa jogar um pouco mais. Precisa ficar um pouco mais com a bola. Fazer tudo aquilo que a gente tem feito nos últimos jogos. Acertar as transições. Os espaços que a gente precisa utilizar para poder atacar a equipe do Palmeiras. Realmente o primeiro tempo abaixo do que a gente pensou para o jogo. Mas eu acho que agora é acertar. Acertar. Ficar um pouco mais com a bola. Desacelerar um pouco o jogo. Para que a gente possa aos poucos entrar na partida. E ter um poder de fogo. Porque realmente no primeiro tempo isso não aconteceu. Obrigado. Jefferson Paulino conversou com a gente aqui. Vai para o vestiário agora. Tainá. Consciente demais, né? A leitura que ele fez durante esse primeiro tempo. Pois é. O torcedor... Veloso, Palmeiras já voltou para o segundo tempo. Jefferson Paulino, goleiro do Ituano, foi a grande figura do primeiro tempo, Veloso? Ah, sem dúvida, né? Pela participação dele, goleiro muito tranquilo. O Jefferson e o destaque, né? Nós vimos o jogo que trouxe o Ituano até aqui também. A importância que ele tem, a segurança que ele transmite para a equipe. E também as intervenções, né? Que é o mais importante. No momento que o Palmeiras chegou, o Palmeiras dominou completamente o primeiro tempo. Ele foi decisivo para manter o placar no 0x0. Vitor Sérgio Rodrigues, você for olhar, né? 45 minutos. Resistiu à pressão. É o lado bom da primeira parte do Ituano. O lado ruim é que não conseguiu fazer o goleiro do Palmeiras trabalhar, né? É, mais do que fazer o goleiro do Palmeiras trabalhar. Não conseguiu aliviar a pressão do seu sistema defensivo, né? Se você está numa postura reativa, mas tem o centroavante, segura a bola. Tem o ponta, consegue dar uma puxada. Você dá uma aliviada para o sistema defensivo. O Ituano não fez nada disso. Uma jogada, aquela do Gabriel Garros, que driblou uns dois, três e arrancou 50 metros. E só. É muito pouco. E joga uma carga pesadíssima no seu sistema defensivo, no Jefferson Paulino e em todo mundo. Não vai mexer. Talpozo não muda, né? Não. Fabel também não. Fabel também não, né? Beleza. Então vamos então para o segundo tempo. 45 minutos para definir o primeiro finalista do Paulistão. Autoriza o árbitro, saída do Ituano. Vamos para o segundo tempo aqui no Allianz Parque. Semifinal do Paulistão 2023. É jogo. E o 0x0 força a disputa de pênaltis. E só confirmando que ninguém mexe para esse segundo tempo. E nós também não. Hashtag continua mesmo, a Paulistão na TNT. Hashtags continuam as mesmas, são duas, né? Hashtag Paulistão na TNT, hashtag Paulistão na HBO Max. Manda sua mensagem para a gente aí. Nós trocaram os lados, o Vitor Sérgio e o Veloso, né? Isso, isso. Continuam acompanhando o Veloso, o ataque do Palmeiras. Agora do gol à nossa direita aqui. O VSR está de olho no ataque do Ituano. Atrás do gol à nossa esquerda agora. Claudinho, o Zagueirão mandou para frente. Quirino deu uma ajeitada. Gabriel Barros devolveu ali bonito. Quirino, Gabriel, volta até a raiz. Troca do passe do Ituano. A gente vai repassando para você aí a formação que está em campo do Palmeiras. Não teve mudança no intervalo, mas teve mudança no início do primeiro tempo. O Breno Lopes, que a gente está vendo aí no trio de ataque, não começou jogando. Entrou aos 10 minutos depois da conclusão do Tabata. Jorge. Fala, Fragoso. Mas teve um detalhe. Dentro do aquecimento do intervalo, do Hendrick aquecendo separado do time. Ele fez um aquecimento, enquanto o time fazia uma roda de bobina, ele fazia um aquecimento justamente da parte física especificamente, bem interessante. Olha o cruzamento para a área. Passou pelo Quirino. Bola veio alta demais. O Ituano insiste. Chegou nela a Yuri. Siqueira ainda e Yuri arriscou. O chute saiu reto, sem perigo. Tirou de meta para o Palmeiras. E aí a gente vai repassando para você os 11 que estão em campo também, pelo lado do time de Itu. O mesmo time que começou jogando, não teve troca até agora no time do Dalpozzo. Pela atenção especial ao Hendrick, a expectativa é de que ele seja o primeiro a entrar. Vamos ver se isso foi indicativo ou não. Hendrick que ficou fora contra o São Bernardo. Hoje também. Tem toda aquela expectativa, né? Quando vai sair o gol do Hendrick em 2023. Vamos ver se ele pinta no jogo aí. Se ele pinta, talvez para decidir. Olha o Zé, pegoando para o Marcos Lopes. Bata aqui no banco de reservas, já sem bolsa de gelo, só com o uniforme mesmo. Murilo abriu, veiga, cruzamento. O Piqueires cruzou. Era para o Bredo Lopes, o Claudinho tira escanteio para o Bergão. Torcedor solta a voz de novo aqui no Allianz. Nessa conexão entre campo e arquibancada. O menino vai bater rápido, hein? Piqueires preparou, cruzamento. Torque de cabeça do Bernardo. Vai voltar. Gabriel menino. Jefferson Paulino. Vai fazendo o que pode o goleiro do Ituano. E o Ituano pode descer no contra-ataque com o Gabriel Barros. Botou na frente para Paulo Vitor. Breno Lopes ajuda a defesa, bota para fora e ganha aplausos. E o Nick deu o Breno Lopes aqui para acompanhar o contra-ataque do Ituano. E a bola do menino teve um desvio no meio do caminho ainda. E o Jefferson deixou a perna para fazer a defesa. Mais uma vez, salvando o Ituano. Quirino. Murilo na frente dele. Quirino chuta a parte do Murilo. Veiga tentou cortar. Rebote do José Aldo. Leva para a linha de fundo. Veiga continua colado nele. Aí o José Aldo vai dando aquela pisadinha na bola. A bola não sai. Buscou cruzamento. Vai subir. Paulo Vitor tira Gomes. Só tem uma falta já de ataque do Paulo Vitor. Em cima do Móveis. TNT Sports. Nosso Cog é o Paulistão. A bete dos brasileiros é a bete do Paulistão. Enquanto a gente estava revendo aí, né? Foi possível. Desvio. Uma bola que é muito rápida. O Veloso tinha... Falado para a gente como aumentou a dificuldade do Jefferson Paulino. Que realmente vai mudando um pouco a trajetória e o chute do menino. Olha o lançamento, ó. Pré-entrada da área. Bandeira deu impedimento do Rony. Bandeira 1 aqui é o Alex Ang e Beno. E ele está conversando aí com os reservas do Palmeiras. Estão bem atrás dele. Vocês não estavam vendo na imagem, mas eu vejo aqui de cima. Botando uma pressão. Caramba, né? Acertou. Estava bem à frente mesmo o Rony. Primeiro cinco minutos nesse segundo tempo. O Abel agora sentado. Foi só falar que ele levantou. Ele que não mexeu no intervalo. Igueres. Pede ali a aproximação. Faz o gesto ali com a mão esquerda. O Venga chega. Marcos Rocha. Soltou para o Dudu. Gabriel Menino passou nas costas do Yuri. E foi para a linha de fundo. Cruzamento. Bernardo afasta. Segue a pressão do Palmeiras. Golzinho da vaga. É semifinal em jogo único. Do principal estadual do Brasil. O Venga está chegando ali para bater o escanteio. Fica o Quirino ali na primeira trave. O Venga bateu curtinho para o Marcos Rocha. Venga. Pegou ali no Yuri. Agora é lateral para o Verdão. Abraçando o Marcos Rocha. Tinha outra bola em campo, né? Por isso que ficou a demora. O Marcos Rocha está reclamando. Não conseguiu bater o lateral. Porque precisava tirar uma bola adicional aí. Marcos Rocha levanta. Falta de ataque. Falta de ataque. Galera participando com as nossas hashtags aí. Mandando muita mensagem para a gente. Obrigado a todo mundo que está vendo. Uma audiência muito legal da PNT, da HBO Max. Tem mensagem chegando do João Marco Júnior. Certeza que o goleiro Jefferson Paulino está fechando o gol na esperança de ser contratado pelo seu tipo de coração. Está pegando até pensamento. Você vê, Fragoso, nós vamos falar disso no início do jogo, né? Às vezes o cara contra o tipo de coração faz o jogo da vida. Está bem o Jefferson Paulino, né? Está bem demais, né? Ele está focado, está consciente no intervalo. Ele deu uma entrevista bem interessante. Analisando o confronto, né? É um dos líderes desse elenco do Ituano. Líderes desse time. Até porque no momento difícil que o Ituano passou no início da competição, com três empates e três derrotas, ele dentro do grupo era um cara que aparecia muito para não deixar o astral cair. Para não deixar a confiança baixar. O Gomes conversou com o âmbito. O árbitro colocou a mãozinha no ouvido, mas mandou seguir. O Gomes que sofreu essa falta que o Palmeiras acabou de bater. Murilo. De novo para Gustavo Gomes. Marcos Rocha. O empate leva para os pênaltis. O Palmeiras quer evitar esse drama de pênaltis. O Ituano tem passado bem por essas disputas emocionantes. Última semana. Líderes conseguiu descolar o escandeio. A única mudança tática do Palmeiras na segunda etapa o Palmeiras no atacando. É o Marcos Rocha mais preso aqui para a direita, fazendo o lateral básico. Piqueires aberto. E por isso o Breno Lopes mais centralizado, próximo do Rony e do Veiga chegando também. É Gabriel Menino na cobrança. Mais um escanteio ao viver de levantamento. Vai dar sobra aqui, Dudu. Preparou. Bolou lá para o Piqueires. Gabriel Menino vai jogar para a área de novo. Pé direito. Fechado. Subiu o Claudinho, cortando. Olha o contra-ataque nascendo aí para o time de Itu. Lá vem Quirino. É contra-ataque. O Gabriel Barros pelo meio está livre. Levantamento para ele. Não consegue o domínio. A defesa do Palmeiras chega. Olha quem veio aqui perseguindo. Breno Lopes, olha de novo. Gabriel Barros recua. A defesa do Palmeiras já voltou. Esse é José Aldo. Rai Ramos está com muita liberdade ali do outro lado. Levantou a cabeça. Preparou para fazer o cruzamento. Chocou para cima. Da trave. O Paulo Vitor não alcança. E atira de meta. E olha a pressa do Palmeiras, olha. O Everton já pegou a bola ali e rapidinho bateu. Já falou para o Gandula acelerar a reposição da bola. O Palmeiras sabe que o tempo está passando. Não pode perder tempo. Esse gol. Vigueres cruzamento. Olha o Rony passou por ele. Bateu no Yuri. É escanteio. O Rony aplaude a tentativa. O Palmeiras vai rondando. Aí são os exércitos do Ituano no aquecimento. Mas tranquilo. Não é nada muito intenso. Cobrança de Rafael Veiga. Pé esquerdo. Levantamento. Desvio. O Rony subiu. É gol alvo e atira o de meta. E a Champions. Champions está voltando. Abril. Quartas de final. Dia 11 de abril. A Champions volta. Manchester City e Bayern. Benfica e Inter de Milão. Abrindo a final da maior competição de clubes do mundo. E aí no dia 12. Dia seguinte. Mais dois confrontos. Jogos de ida. Real Madrid, Chelsea, Milan e Napoli. Tudo aqui na casa da Champions. Jogos na TNT. Jogos na Antibio Max. O mata-mata da Champions continua em abril. Do banco. O que houve, Ricardinho? Gabriel, preparador físico do Ituano, reuniu as reservas e falou. Aqueçam com vontade. O gol da nossa vitória vai sair de um de vocês aqui do banco. É isso, hein? Ainda mais. É uma... Talvez uma previsão, com motivação, com tudo junto. A gente ia mostrar que os reservas do Ituano estavam ali, mas o aquecimento não estava tão forte, né? Agora vai aumentar. Nós estamos vendo de novo ali o choque. Mas o Álvaro tinha dado um toque de mão antes, né? Do choque do Yuri. Então a bola ficou para o Ituano. Aí vamos. Gabriel. Que bola de volta. Aí Ramos na linha de fundo. O campo está acabando. Primeiro teve que evitar a saída para depois ver o que ia fazer. José Aldo. Não consegue o cruzamento. O Piqueires está em cima. Chega no combate e joga para a lateral. A bola é para o time de Itu. Passamos dos 10 minutos desse segundo tempo. O Flávio está sinalizando alguma coisa aqui para a beira do campo. Lateral já cobrado. José Aldo. Girou. Golou para Lucas Siqueira. Já percebeu que o Rony vinha de ladrão. Recurro para o capitão Claudinho. E Ituano está na dele, hein? E está saindo mais para o jogo agora. Está chegando um pouquinho mais ao mesmo tempo da aula contra a Copa do Palmeiras. O ponto que até agora teve seus melhores momentos nas defesas. Mãe com o pé esquerdo do Jefferson. No primeiro tempo. E essa agora. O pé direito do Peloso destacou. E aquela de testa também. No primeiro tempo. Bom, e como a gente já falou no primeiro tempo, né? Não custa repetir. O futebol paulista é popular, democrático. Não tolera preconceitos. A luta antirracista, ela tem que rolar dentro de campo e fora também. Não silencie nunca. Não se denuncie por igualdade, inclusão e respeito. Lançamento do Marcos Rocha para o Dudu. Yuri corre. Dudu chegou. Vai encarar. Yuri continua em cima dele. Dudu ficou no chão. Fata do Yuri. O Yuri sai na bronca, mas bandeira está do lado da jogada. O Yuri pode acertar com bandeira também. Ele não marcou nada. Vamos ver aí, ó. Esse ângulo por trás do gol. Que é um ângulo muito parecido. Está ali atrás do gol. Mais ou menos com essa visão. Tem o contato ali do Yuri. Está lá chegado do Dudu cai. É quase o escanteio. É praticamente o escanteio. É quase da bandeirinha mesmo. Veiga na cobrança. A bolinha parada pode ser o caminho para a classificação do Vendão. Cobrança do Veiga. Jefferson Paulino botou um na barreira ali. Já foi autorizado. Rafael Veiga levantou. Segunda trave. Gomes. Jefferson Paulino. Gomes de novo. Murilo. Gol. Do Palmeiras. Murilo. Para vencer a muralha de Itú. Jefferson Paulino. No primeiro momento faz a defesa. Os dois zagueiros do Palmeiras no lance. Primeiro Gomes. Ele sobe. O Jefferson Paulino salva. O zagueiro acaba tocando. E Murilo de cabeça completa para o gol. O gol para aliviar o Verdão. Por enquanto colocando o Palmeiras na decisão de novo. Um para o Palmeiras. Zero para o Ituano. Com sofrimento, mas a porteira abre. Veloso. Você destacou bem, Jorge. O que fez o Jefferson Paulino na primeira defesa aqui da cabeçada do Gomes. Foi impressionante. Bola rápida do Veiga. A cabeçada certeira do Gomes. Ele fez uma defesa impressionante. A um metro de distância. Aí sobrou para o Murilo. Sem goleiro. Foi só empurrar para ele. O Palmeiras pressionou muito. É muito difícil suportar uma pressão como essa. Até fisicamente. O Palmeiras consegue finalmente o primeiro gol. Bom, Mauro. O jogo ainda não recomeçou. E a gente estava vendo o replay aqui por vários ângulos. Enquanto eu terminava a narração do gol. Mas a gente tem uma checagem de uma possível falta do Gomes. Isso. Mas pelo visto o gol está confirmado agora. E eu também teria confirmado o gol para uma disputa de bola natural. Não vejo o Gomes se apoiando no zagueiro do Ituano. Eu também teria dado o gol. E de novo, como você bem destacou e o Veloso também. A participação efetiva dos zagueiros. Mas não só que faz uma dupla histórica desde o ano passado o Gomes e o Murilo. Sobretudo o Gomes. Mas de novo o Murilo como um artilheiro. Aproveitando-se aí na infelicidade do zagueiro que jogou a bola em direção a ele. E dando a lógica até agora. O Palmeiras teve 11 oportunidades de gol. Não fosse o Jefferson, inclusive no momento do gol salvando mais uma. O Palmeiras teria um jogo menos de intranquilo. O Ituano faz o segundo tempo melhor. Mas o Palmeiras que tem a oportunidade da segunda etapa. Enfim, abre o placar como merecia desde o começo do jogo. E agora a falta em cima do Pessoal. Ele bateu rápido. Mandou na linha de fundo. O Piqueires chegou. É escanteio. Por enquanto é Palmeiras na decisão. E agora a VSR não vai ter jeito. O Ituano vai ter que fazer o que não estava fazendo no jogo, né? O Paulo já tinha destacado que o Ituano já tinha chegado no segundo tempo duas vezes. De forma que não conseguiu fazer no primeiro. Agora vai ter que sair porque esse 1x0 resulta em eliminação. Cobrança do Pessoal. O Ituano levanta lento. Sobe Rony e tira de cabeça. Palmeiras se classificando para a final. Detalhe. Detalhe. Qual detalhe, Fragoso? Murilo recebeu um abraço muito caloroso do Hendrick que não desgrudou dele. Curioso. Um zagueiro que recebe o grande abraço do atacante que ainda não marcou nessa temporada. Mas o Murilo fez o seu segundo gol. Mais um de abertura de placar. O primeiro contra o Santos na vitória por 3x1. Chegou Paulo Vito. Cruzado. Bate no Murilo. Mais um escanteio para o Ituano. É o Paulistão. Se crê de 2023. Que por enquanto vai tendo o Palmeiras na final. Palmeiras finalista em 2020, 2021, 2022. Por enquanto finalista em 2023 também. Mas o Ituano tem meia hora aí para tentar mudar esses rumos. Vamos ver. Escanteio. Cobrado. Corte no alto. Tirou o Zé. Não tem essa sobra. O Rony correu, mas não chegou antes não. O jeito é que ele coar para o Jefferson Paulino. Gente, o Rony está indo lá. É impressionante. É impressionante. Ele vai lá no Jefferson Paulino. Tem que jogar a bola para fora. O Rony é uma coisa a ser estudada. Putul. Se atrapalhou o tentor de calcanhar. Como destacou o VCR? Mas não é só a bateria do celular dele. Ele é um powerbank. Ele alimenta todo o Palmeiras e o bunker de reservas e a torcida. Marcos Rocha. Lá vem cruzamento das mãos do Jefferson Paulino. É impressionante o nível de concentração, de entrega, de dedicação do Rony. É uma coisa impressionante. O Abel, na última entrevista, falou que ele representa, na visão do Abel, a essência do brasileiro. Cara, é muito isso, né? Fala, VCR. Não, e no escanteio anterior, esse escanteio cobrado aqui do lado esquerdo do ataque do Ituano, ele foi o último a chegar na área, mas foi o que chegou mais falando. Vamos, atenção, olha a bola. Sobe, sobe junto. Ele chegou falando, não parou de falar e foi o último a chegar na área. E também fez o sinal de cabeça fria, colocando os dedos nas têmporas também, no momento da saída de bola, logo após o gol. Para o time não desconcentrar ou relaxar, porque abriu o placar. Mais um lateral aqui para o Ituano. O Dalpozo, o Teta, mandou o time, mantém o time dele ligado. Person, que bola do Person, querido! Trava do Percos. É, mas não tocou do Piqueires, não. É só tiro de meta. Detalhe, Jorge, tem um Gandula que está pertinho de onde eu estou. Quando estava 0x0, o Fragoso até chegou a informar, né? O Everton pedindo para o Gandula. Vamos, 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 joga a bola, joga a bola. Agora, com 1x0, o Gandula já jogou a bola na velocidade normal, né? Podemos dizer assim. Detualha. Quem? O Gandula, que fica aqui próximo do banco do Ituano, tem uma toalha verde. Toca a bola, ele seca a bola, viu, Jorge? Deve dar cada susto, o Ricardo Martins. É, Maria. Marcos gosta. A gente viu o mapa do Ituano de calor, que é mais um mapa siberiano, né? E só agora o time está jogando um pouquinho mais, né? Calou, calor não tinha muito ali. O Palmeiras já está mais um croissant no segundo tempo do que aquele mapa de São Paulo da primeira etapa. Olha o Ituano. O Persson se desvencilhou bem, abriu para o Gabriel Barros. O Persson já foi para a área. Gabriel Barros tentou devolver para ele. O Hermes cortou e depois Gabriel, menino. A marca do pênalti deu um chutão. Rony disputou no alto. Opa! O Rony disputa primeiro com o Claudinho no alto, depois embaixo. O Claudinho vai tomar o cartão, mas vai ter sobrado um braço ali, mas na repetição vai ficar mais claro para a gente. Cotovelo, viu, Jorge? E aí, Veloso, o que você viu daí? Ah, o Claudinho deixou um cotovelo ali, porque o Rony ganhou por cima, ele ia partir para a segunda bola. Opa! E aí ficou um cotovelo na frente do Rony ali, do Claudinho. É, acabamos de ver. Ele deixa, viu? Ele abre o braço. Sim, vamos ver se o amarelo vai resolver isso aí, se o bar vai chamar, enfim. Mas pegou mesmo, né, Mauro? Pegou. É lance no mínimo para amarelo. Não vou dizer que é aquele caso de cartão amarelo ou cartão laranja. O amarelo é pouco, o vermelho é muito, é laranja. Ele dá uma segurada, deixa. Não vou dizer que ele tenha engatilhado o cotovelo direito, mas o Claudinho, o zagueiro experiente, de passagem pelo futebol europeu, deixou, sim, o cotovelo direito. Bem mostrado. Até agora, um para o Murilo e esse para o Claudinho. Ó, o pessoal ainda está ali no campo. Deixa eu avisar a galera, quando o jogo está parado, mas que os vós estão ouvindo a instrução, escuta aí, ó. The Last of Fans, a série que parou o mundo, está completinha a primeira temporada na HBO Max. Já saíram todos os episódios, você já pode maratonar na HBO Max. E a segunda temporada está confirmadaça. Então assina agora a HBO Max para ver The Last of Fans, a série que parou o mundo nesse início de 2023. Todos os episódios disponíveis para você. Passamos dos 20 minutos. O Palmeiras se aproxima da decisão. Lituano agora precisa de um gol. Conseguiu um empate aí para levar para os pênaltis. Marcos Rocha tentou lançado, do ajeitou, girou bonito. Gabriel Menino para ganhar do Lucas Siqueira. Mandou pelo meio. Veiga não consegue a devolução. Claudinho afastou. Mete a cabeça na bola o Gustavo Gomes. Murilo, autor do gol. 1x0 o gol do Murilo por enquanto. Por enquanto é o Palmeiras passando. Vem Bredo Lopes. Vamos ver se devolve. Prefere segurar o Pequeno Veiga. É derrubado? Não, não é não. Segundo o Flávio Rodrigues, não. Mandou levantar. E aí o Lituano tenta achar contra-ataques. Vamos ver se vem cruzamento aí. É para o Quirino. Ele não chega. Voltou. Chupa Paulo Vitor. Pegou na zaga. Inciso o Lituano. José Aldo caiu. Tuscou o passe e acabou enando. Tentou segurar ainda o Breno Lopes e não conseguiu. Breno Lopes dispara no contra-ataque. Olha aqui embaixo o Dudu pedindo. Torcedor avisou. O estádio inteiro avisou. O Breno Lopes inverteu para o Dudu. Vai chegando. Rolou. Passou pelo Rol e tirou o Claudinho. Essa foi engraçada, né, Mauro? E é. Dudu, Dudu, Dudu. Que ainda está no nível habitual dele. Disparado o maior jogador do Palmeiras do século. O Breno Lopes entrando de novo muito bem com e sem a bola. Eu estou pertinho aqui do Bantobel Ferreira e de fato dá para ouvir claramente o torcedor gritando do Dudu. Eu até eu. Vai mexer. Diga lá, Ricardo. Até o Peloso. Diga lá, Ricardo. Rafael Silva. Camisa 11. Camisa 20. Já, já vem no Ituano. Talvez no lugar do Quirino. Ou pode se juntar ao Quirino. É o remarecente da campanha. Bem campeã paulista de 14. Vai sair o Quirino. Está muito cansado e muito isolado mesmo com a melhora do Ituano no segundo lugar. Bom lançamento. Tapa para dentro da área. Subiu o Claudinho, mas já tinha condição de impedimento ali no ataque do Palmeiras. Amanhã tem a outra semifinal. Amanhã, Vila Belmiro. Vamos rever. Vamos rever o lance do gol. Tom espeta de cabeça. Goleiro faz a defesa. E aí o jogador do Ituano acaba tentando ajudar para cortar ali caído. Só que ele manda na cabeça do Murilo. Na câmera invertida. A explosão do Allianz Parque. O gol que vai colocando o Palmeiras, por enquanto, na final do Paulistão. E eu ia falar da outra semifinal, que é amanhã, né? E o Rafael Silva já entrou aí no lugar do Quirino. Amanhã, 8h30 da noite. Vila Belmiro. Água Santa e Red Bull. Vai ver a outra semifinal com a gente também amanhã. TNT, Ente Biomex. A partir das 8h30 da noite para todo o Brasil. Mando de campo do Água Santa. Está com a Santa não pôde mandar esse jogo para o seu estádio, do Distrital do Inamar em Diadema. Então, o jogo será em Santos, na Vila. O Everton. Saída tranquila do goleiro do Palmeiras. Menino. A torcida avisou que tinha ladrão. O menino se assustou por tudo. E o Ituano bem melhora, né? Já tinha melhorado um pouquinho como destacou o VCR antes do que tomar o gol. Até porque não tem outra alternativa. Não dá para administrar a derrota para o 1x0. O Palmeiras está dando um pouco de mole na marcação, na entrada da área. E não está sabendo usar o contra-golpe, pelo menos por hora. Ele falou que ele não passeou contigo, rapaz. O bate-boca rolando aí, que a gente está ouvindo aí, ó. Os bancos. Dá um pouso que parece bem bravo, hein? Com o quarto árbitro. Na verdade, são dois quartos árbitros. Então, seria o quinto árbitro, né? Eles discutem muito, viu, Jorge? Que profano, está captando tudo. Está tenso o clima ali perto do banco do Ituano. Estão reclamando ainda do lance do gol, tá? Gabriel Menino. Errou o passe. Mais um erro aqui no Gabriel Menino. É, a reclamação do Ituano, talvez ali, seria de uma falta do Gomes. Sim. No momento que ele sobe para a cabeceada. É um lance discutido. Eu não teria marcado a falta, mas dá para discutir, evidente. Comissão técnica do Palmeiras revoltada. Eita, peraí. Deixa eu ver o lançamento para o Gabriel Barros. Condição legal, bateu cruzado. Passando a esquerda do gol do Everton. Não tinha impedimento, pelo menos. O Bandeira não sinalizou nada. Tudo valendo. E agora o Zé Rafael caiu, hein? Zé Rafael caiu. E tem um clima mais pesado do banco do Palmeiras, né, Fragoso? Vermelho para o João Martins. A comissão técnica se revoltou quando Veiga, de acordo com a comissão técnica, havia sofrido uma falta. E o árbitro não deu. Agora foi o Zé Rafael quem a comissão técnica interpretou. Que sofreu uma falta. E Abel Ferreira, Vitor Castanheira e João Martins dispararam na direção do quarto árbitro. O debate continua, a briga continua. O Abel Ferreira cobrando também. Acho que ele deu amarelo para o Abel, né? Amarelo para o Abel Ferreira. Marcelo Lomba tenta acalmar o Abel. O Jailson tenta acalmar o Vitor Castanheira. E o João Martins não saiu do gramado. Mas realmente, ensandecidos os membros da comissão técnica do Palmeiras, João Martins voltou para o banco. Ele não deixou o gramado, não. Agora está voltando para conversar com o quarto árbitro e com o Vitor Castanheira. É uma falta. É um lance em que o Veiga é desarmado lá no campo de ataque do Palmeiras. Lá pela meia esquerda, do outro lado do campo. E o Flávio manda a jogada seguir e sai um contra-ataque do Ituano. Ou seja, faz até um tempinho esse lance. Se é esse mesmo o lance da reclamação, me parece que é. A reclamação é da falta em cima do Zé agora. Ah, é dessa última agora, né? A origem desse contra-ataque agora. A bola foi ficada do lado esquerdo do campo do Everton. A origem é a falta em cima do Zé Rafael. Perfeito. O João Martins já foi embora, né? Deixou ali o tablet e tudo. O material que ele estava usando para trabalhar. E já desceu as escadas ali. Lima ficou quente, hein? E o Palmeiras vem. Gabriel Menino, cruzamento. Lone, bate nele. Mas pega na marcação também. Outro escanteio para o Palmeiras. 26 minutos. É toda a tensão de uma semifinal, de um jogo único. Vale vaga na decisão. Vale um sonho de título. Gabriel Menino já teve autorização ali para o escanteio. Foi de um cruzamento. Quase escanteio que saiu no gol do Palmeiras. Menino levantou. Subiu, bola ficou. Num perigo da nada. E o Kerson tirou e tirou bonito, viu? E o Kerenes pegou a sobra. Novo cruzamento nas mãos do Jefferson Paulino. Segura firme o goleiro do Ituano. Vou ler mais uma mensagem. Galera mandando. Hashtag Paulistão na TNT. Hashtag Paulistão na HBO Max. Vou ler já já. Gabriel Barros recua. Rai Ramos. Oito anos no desespero. Tentando achar um gol para levar para os pênaltis. Palmeiras vai sustentando a vitória. Que é uma vitória por 1x0. Mas é suficiente para classificar como foi contra o São Bernardo nas quartas. Mantendo a melhor campanha nesse Paulistão. Toque do Lucas Siqueira. Para o Claudinho. Claudinho vai esperando. Busca esse passe. Gabriel Barros não dominou. E Kerenes tirou. Venga lançou. Para botar a correria com o Rony. Ficou mais para o Lucas Siqueira. Claudinho chega rebatendo. Manda de cabeça a Murilo. Autor do gol mandou para frente. Matada do Tudu. Yuri chega fazendo falta. O Dudu vai bater rápido. Já levantou e bateu rapidinho. Venga. Vem de trás o Marcos Rocha. Outra vez. Venga. Volta o jogo para Gustavo Momes. Já vamos entrar nos últimos 15 minutos aqui no Allianz. Murilo. É semifinal do Paulistão. Daqui a dois domingos. Dia 2 de abril. Início da decisão. Serão dois jogos. Decisão aí de volta. Dudo trouxe para dentro. Ele viu a chegada lá do Venga com os copas para ele. Tentativa do lançamento. Olha. Três dedos na bola com o Venga. A partida do Yuri, hein? Paulo Vito. Se enroscou com o Venga e a vida seguiu. Que partida do Zé Rafael nessa função ali, né? O que ele está limpando o trilho. É. É o trem, né? O que você ouviu o Venga e era o Zé. Era o Zé. Mais um desarme. Breno Lopes. Chute. Rastrinho. E a defesa do Jeff é São Paulino. Olha a chuva, hein? Que isso? Sério? Lingando. Isso aqui é atrás do gol do Everton. Sério? Ele não tem começado com o calor e que tem sido o São Paulo desde o final do ano passado. O Paulo está aquático. Estou falando. Rapaz. Podia esperar mais uns 15, 20 minutinhos a chuva, né? Ah, não é possível. Jorge. Não tinha nenhuma cara de chuva hoje, do jeito que o dia começou. Vai lá, Fragoso. Mas se olhar para cima aqui, dá para ver que o clima está bem com cara de que vai cair uma água, viu? Em relação ao Zé Rafael, o detalhe do Abel Ferreira, né? Que elogia muito, sempre que pode, o camisa 8 do Palmeiras. Muito pela adaptação que ele consegue entregar. Dessa vez, fazendo a função de 5 nessa temporada. O próprio Zé já falou que está num período de adaptação. que não é fácil, mas cada vez mais Abel Ferreira se apaixona pelo camisa 8 e consegue cumprir e soluciona os problemas dele no meio-campo em diversas funções. Jogar douraço. Facilita, né? Marcos Rocha que tapa lá dentro! O Raim Ramos veio contar e depois ele vai lá para o Breno Lopes levantar. Levanta aí, meu filho! Berson, 30 minutos! Olha o Raim Ramos pedindo aproximação. E o Ituano tem 15 minutos para tentar levar para os pênaltis. Carrinho na bola do Zé de novo. Que batidaça! Zé Rafael divide, ganha dividida, tudo valendo. Gabriel Menino. Um monstro em campo, Zé. Veiga. Ajeitou. Piqueires vai para o chute! Jefferson Paulino vai buscar lá embaixo e manda para escanteio. O Piqueires percebeu. Tinha como, né? Tinha uma brecha ali para o chute. Bôleiro do Ituano manda com a pontinha dos dedos para fora. Olha a microcâmera aí, ó. Olha como o Jefferson Paulino vai nela. Vai com a mão esquerda. 11 escanteios para o Palmeiras no jogo. Contra apenas dois do Ituano. São os números da pressão verde. Venga, cobrou, segunda trave. Tirou de cabeça o Lucas Siqueira. Escanteio de novo agora do outro lado. O Bônus e o Jefferson Paulino conversam. Para a sorte do veículo, o Menino tem batido bem na esquerda. Ele teria corrido mais do que o Zé Rafael. O Rony junto, se é que é possível. Só para bater a escanteio. O Bônus pediu ajuda para ver se estava sangrando, se estava tudo bem. O Jefferson Paulino até checou ali. Menino, Piqueires, escanteio oculto. Gabriel Menino, pé direito, a meia altura. Afastou o Rafael Silva. Gabriel Menino. Era melhor para o Palmeiras ter deixado a bola sair. A mensagem do Kaique Dias aqui. Com a hashtag Paulistão na TNT. O Kaique mandou o seguinte para nós. O Palmeiras encaminhou um bom início de temporada ganhando os jogos do Paulistão. Aquela história, né, Mauro? Esse é o lance da falta. Esse é o lance que deu toda a treta para o banco do Palmeiras. Queriam falta do Zé Rafael. O árbitro não deu. Todo mundo reclamou e o João Martins acabou expulso. Essa foi a sequência dos acontecimentos. E depois o Abel ainda tomou o amarelo. A reclamação continuou um pouquinho. Assim, só analisando aqui de baixo, eu não estava tão perto do lance, mas acho que está muito claro que o perfil de arbitragem que o Flávio colocou nesse jogo, ele nem sempre é assim, foi de permitir um pouco mais essas chegadas que a bola pega um pouco o adversário. Assim, independentemente de você concordar ou não, ele seguiu isso ao longo do jogo, tá? A bola passou pelo Veiga, chegou no Dudu, pé direito. Dudu levou para cima. Ainda ele, vai esperando, vai dando aquela pisadinha. Dudu, toque bonito para o Veiga. Palmeiras tentando o segundo. Do outro lado, Piqueires. Passe na área. Gabriel Mirino de calcanhar. Tentou a devolução para o Piqueires. Claudinho afastou e lá vai o Gabriel Marros, o Ituano tentou o contra-ataque. A gente continua caindo aqui. Vai mexer. Daqui a pouco vai vir troca do Ituano. Person, Paulo Vitor. Não se entrega o time do interior. Paulo Vitor ajeitou. Person para o chute de pés. Esqueto mandando por cima. Quem é que vai atrair, Ricardinho? O Camisa 19, Felipe Saraiva e o 22, Rafael. Rafael, 22 e Felipe Saraiva, 19 no Ituano. Já, já eu confirmo os dois que saem, Jorge. Eu vou avisar a galera que hoje tem NBA. Olha a chuva aí no Allianz. Hoje tem NBA. 9h45 da noite aqui na TNT. Tem Orlando Magic e Los Angeles Lakers. Só as noitinhas de domingo tem NBA. O melhor basquete do mundo. A TNT Sports também. 9h45 da noite. 20 finalizações do Palmeiras contra 5 do Ituano. Acabamos de ver o número aqui, BSR. Palmeiras finalizando. Que a chuva veio, hein? Palmeiras finalizou 4 vezes mais. Só falar que na NBA a situação do Laker está meio igual a do Ituano. Chegou na última rodada para não cair. Acabou classificando. Uma vitória pode jogar ele para a zona do playoff. E a outra ele vai lá para a lanterna. Sabinho. Daqui a pouco vai vir mudança do Palmeiras também. Olha o Breno Lopes. Chuva resolveu cair. Legal, hein? Cabrinho. Para o Dudu. Pode pintar o segundo. Palmeiras tentando resolver. Pegou no Yuri. Escanteio. Mike também. Desce no segundo escanteio para o Palmeiras. Mike também vem. Vai vir um monte de mudança aí. Eu não vi isso. Vamos ficar para depois do escanteio as mudanças. Eu avisei que viria água, hein? Que isso. Eu não acreditei. Sério mesmo. Não oceano que está vindo. Sério mesmo. Eu não acreditei. Escanteio cobrado. O Puto. Marcos Rocha. Levantamento. Bateu. Voltou. Olha o Rony. Foi travado. A zaga cortou. Você olhava os aplicativos de previsão de tempo. O celular. Aí estava lá. Previsão de chuva. Zero por cento. Chance de chuva, né? Zero por cento. Estava tudo assim hoje. O meteorologista é que nem jornalista esportivo. Jorge. Diga, Ricardinho. Vai embora o onze. Paulo Vitor. E o oito. José Aldo no Itoano. É. O time... O Felipe é um jogador de lado. Tanto à esquerda quanto à direita. E o José Aldo já foi meia. Agora está com o volante. O Rafael Cavaleira sai um pouquinho canhoto. Para tentar articular para o Itoano. Que melhora bastante no jogo. Dá uma equilibradinha na partida. Muito bem. Rafael Cavaleira. E Paulo Vitor. E Felipe Saraiva. Perdão. Entrando. Nos lugares do Paulo Vitor e do José Aldo. As duas novas trocas aí. Ué, Verton. Não pode brincar aí. Tentou Claudinho. Itoano mexendo. Itoano acreditando. Menos de dez minutos. Lance individual do Gabriel Barros. É muita chuva aqui no Allianz Parque. Incrível. Cruzamento. Depois de uma manhã de domingo totalmente ensorrarada aqui em São Paulo. Veiga. Errou. Riuri cortou. Volta o Itoano. Tenta levar o Felipe Saraiva do primeiro lance dele. Rafael Veiga tomou. É aquilo que o Besseg falava, né? Esse é o tipo do lance que o Flávio está deixando seguir. Está seguindo o critério. Agora deu sem bola. Bola à frente. Aí é falta e deveria. Poderia tomar no cartãozinho amarelo. Ele revidou, né? É. Ele está seguindo esse critério. Você pode até falar. Pô, eu acho esse critério ruim. Ok. Mas ele está usando o critério para os dois. Foi isso mesmo, né, Ricardinho? Foi. O Felipe levantou e deu o revid, né? Também achou que tomou uma cotovelada, mas não teve dó. Deu um rapa em cima do Rafael Veiga. Você sabe que aqui no Allianz, vendedor de capa de chuva não se cria, né, Jorge? Porque na arquibancada não chove de jeito nenhum. É, a galera está protegida. E as mudanças aí do Abel, né, Fragoso? Aplausos. Camisa 7 deixando o campo. Gabriel Menino também, camisa 25. Para as entradas de Mike, que já fez a função de ponta, quando necessário, no Palmeiras com a camisa 12. E também de Fabinho com a camisa de número 35. Teste. Que teste é, Everton? O Everton veio aqui agora e pediu para o Gandula jogar a bola para ele. E ficou com a luva e com a bola nas mãos, olhando para ver se com essa chuva e com a luva que ele estava, olha aí. Vai chegar, vai chegar, cruzamento, é o Rony, ajeitou, tirou, bateu. Claudinho tira, Yuri também. Agora o Claudinho dá o chutão. Olha só. Pode completar, Berser. É, ele pediu a bola para testar se a luva que ele estava, ele estava com segurança por causa da chuva. Passou as luvas ali na bola, duas, três vezes. Aí falou, tá ok, devolveu a bola e se voltou para o jogo. Em relação às alterações, o Mike, no final do Campeonato Brasileiro, entrou muito bem nessa função. Pode levar um pouco mais à frente. E o Fabinho marca mais do que o Gabriel Menino. É bom jogador e tem uma bola longa também interessante. 38. O Palmeiras ganhou poucos minutos de mais uma final de Paulistão. Quarta seguida, hein? Jorge, fala Fragoso. Público no Allianz Parque. 40.664 torcedores. O Palmeiras precisava de pouco mais de 28 mil torcedores para alcançar o maior público total da história do Allianz Parque dentro do Campeonato Paulista. E pelo andar da carruagem vai ter mais uma partida para fazer aqui no Allianz Parque na final, se o resultado permanecer assim. Detalhe, se de fato o Palmeiras avançar na final, Abel Ferreira se torna o técnico com mais finais na história do clube. Está empatado com o Felipão com 10. É uma trajetória incrível. Mike. É direito, cruzamento. E o Palmeiras confirmando a vaga na final. É certeza que ele fará o segundo jogo, jogo decisivo, aqui no dia 9 de abril. Olha aí o Fabinho. Jogou para a área. Mike tendo um desvio de cabeça. Mike ainda acredita para chegar primeiro. Chegou. E fôlego do Mike. Para o Marcos Rocha. Tem ladrão. Disputou. Aí o Felipe Saraiva e o Bernardo. Eram os dois contra o Marcos Rocha. E o Yuri. Bem para desarmar o Veiga. Se é Rafael Chega e dá um toquinho para o Fabinho. Vamos para 40 minutos. Rafael Veiga. Marcos Rocha. Mike chega. Dendão buscando o segundo para resolver o jogo de vez. Cruzamento. Mike passou. O Rony caiu. O lance segue. Breno Lopes. O Fabinho ficou pedindo lá. Breno Lopes. Rolou. Olha o toque do Fabinho lá na entrada da área. Fica no chão o Rony. Marquinhos manda seguir. De novo o Veiga vem para dar o bote. Talvez o jogo com o maior número de desarmes do Veiga. Rafael é aquele brilhantismo sem a bola que a gente sabe. Muito bem também aí os candidatos. Transmissão. Murilo o autor do gol do Palmeiras. Jefferson Paulino o goleiro do Ituano que fez o que pôde. E o Zé elogiadíssimo por nós aqui na transmissão. A galera está votando aí nas redes sociais da Federação Paulista. A última cartada. Qual será, hein? Matheus Nascimento 17 e Hélio 21 daqui a pouco no Ituano. As últimas duas trocas que o Galposo pode fazer. Vamos ver. Ituano se apega aí na sua pontinha de esperança de conseguir um gol do finalzinho. O Mike já tinha passado do ponto ali na bola. Daniel Guedes mandou ali com a hashtag Paulistão da HBO Max. Mensagem. Ele pergunta, Mauro, simples. Pergunta fácil. O Palmeiras é o favorito para ganhar o Brasileirão? Ainda precisa ser o favorito para ganhar o Paulista. Ainda precisa chegar à final. Eu nem o Paulista ainda, né, Mauro? Precisa chegar lá ainda, né? Deve chegar. Por enquanto, é o melhor time do Brasil. Estamos que, de hoje, 19 de março, tem sido o melhor time do Brasil. Mas tem muita gente crescendo. O Flamengo que não se acerta ainda. O Galo que está se acertando. O Fluminense que está dando o show. Enfim, vai ser o brasileiro mais equilibrado dos últimos tempos. Mas o grande time do país nesse começo de ano, aliás, foi assim no final do ano também, é o Paulista. Não por acaso, para o trabalho mais longevo e treinador da Série A. Saiu quem? Lucas Siqueira 5. E o camisa 10, Gabriel Barros. O que interessa ao Santos Futebol Clube? Opa! O Hélio faz essa função do Gabriel, aberto pela direita. E o Matheus, acima de ele. A vibração do Fluminense é mais um articulador aí. O que resta é sair o volante e entrar mais um meia. Para tentar empurrar ainda mais o entorno à frente. 42! Murilo. Tocando mais à frente. Amanhã, outra semifinal, 8h30 da noite. Agua Santa e Red Bull Bragantino. Aqui na HBO Max. E aí, no próximo fim de semana é data FIFA. O Campeonato Paulista vai dar aquela paradinha. Olha lá, hein? Que evolução, hein? É, olha aí. Chegamos lá, hein, mano? Para o futebol brasileiro com data FIFA. Exatamente. E nos estaduais, ainda por cima, hein? Linda! Que evolução! Nos domingos. Nos dois primeiros domingos de abril, dia 2 e dia 9. Dia 9 é domingo de Páscoa. Teremos a grande final. Os dois jogos da final do Paulistão. E você vai ver tudo com a gente também. Daqui a pouco tem o último lance, hein? Vamos falar da atuação do Palmeiras de hoje. Vamos falar do Jep, que é o São Paulino, o goleiro do Ituano, que pegou demais. Vamos falar da outra semifinal. Agua Santa já tirou um tipo de Série A pelo caminho. Vai ter outro pela frente amanhã, que é o Red Bull Bragantino. Será que vai conseguir repetir a façanha? E agora vai fazer as últimas mexidas também o Abel, né, Fragoso? É isso. Jailson e Rafael Navarro entrando em campo. 29 a camisa do Jailson, 30 para Navarro. Quem deixa o gramado nesse momento é o Rafael Veiga, com a camisa 23 e também o Rony, com a camisa 10. Jorge. É, o Jailson entra para a composta contra o São Bernardo. E o Navarro, de novo, lugar do Rony Hendrick, novamente não tem oportunidade, vindo do banco com o Abel. Jailson e Navarro. O Almeiras, então, não mexe mais. 43 e meio. Vem Ituano, ainda tentando o gol de empate, ainda tentando os pênaltis. Cruzamento travado. Acabou de entrar o Jailson, já trabalhando lá. Escanteio para o Ituano. Jorge, eu estava olhando aqui os serviços de estatística, que estão apontando uma finalização no gol do Ituano. Eu não me lembro. Foi o chute do primeiro tempo que o Everton pegou facilmente. É, não é o chute de defesa do Everton. Ali antes dos 15. Escanteio cobrado. Olha o toque de cabeça do Claudinho. Não acerta o alvo. A bola nem saiu pela linha de fundo. A bola veio para o lado aqui. Felipe Saraiva se esforçou, mas não evitou a saída. Teve chance legal mesmo. Teve aquele lance que o Gabriel Barros bateu, cruzava os 24 do sumo do tempo. Mas defesa destacou o Vitor. Eu também não lembrava dessa defesa do Everton, não. Por isso que eu disse que eu trabalhei mais que o Everton hoje. E você estava com a razão. Você estava certo, Veloso. E trabalhou muito bem. 44,5. Mike. Pode ir embora o Mike. Bola na frente. Navarro. É, acabou de entrar, né, Navarro? Aí a primeira bola que veio para você. Pode, né, Navarro? Vai lá em cima do Claudinho. Sete. Eita. Sete de acréscimos? Sim. É. Teve... Acho que a pausa mais longa que a gente teve no segundo tempo foi... Teve a checagem do gol, né? Gol. E a treta lá no banco do Palmeiras. O auxiliado, o Abel, expulso. E fez alterações. Também. Foram bastante. Foram nove alterações no segundo tempo. Vamos, então, até 52. Tempo para sonhar o Iturreira. Olha o drible espetacular. O cruzamento. Passe era para o Person. Que bela jogada do Hélio Borges lá na ponta. Chuta para o ataque. O Rafael Navarro vai lá. De cabeça o recuo. Saiu um pouquinho culto, mas o Jefferson saiu da área. O jogo vai até 52. Terminou a semifinal. Ainda não, hein? Matheus Nascimento para o Ituano. O Ituano vai para o Abafa. Regul de bola para o capitão Claudinho. Se o Ituano empatar, leva para os pênaltis. Se terminar assim, o Palmeiras é finalista de novo. Podendo levantar mais um troféu nesse início de 2023. O Palmeiras que já se sagrou campeão da Supercopa do Brasil em janeiro. 46. Derson. O passe foi bom. Bola para trás. Rafael Carvalheira. O Ituano mexeu bastante no segundo tempo. Cruzamento do Yuri. O destino do Rafael Silva. E ela vai para fora. E é tiro de meta para o Palmeiras. E agora, né, BCR? O Ituano vai para esse Abafa. Vai jogar a bola na área. Vai tentar, né? Vai fazer o que dá. Mas deixou para os acréscimos dos acréscimos. Aí complica um pouco contra um time. Vai tentar. E agora, Palmeiras ali tentando se segurar. E não dando as chances do Ituano ter essa bola próxima ao seu gol. E daqui a pouco o Veloso vai estar do lado do BCR. É. É. Passado o Everton. Dez anos honrando essa camisa como goleiro. É, mas acho que o problema também das substituições do Palmeiras, que não consegue mais ter a posse de bola, é que as alterações do Abel foram mais para contenção, né? Para dominar, para não se expor, para fechar o meio com o Fabinho Jair, com o Mike pelo lado. Mas para tentar controlar esses minutos finais do jogo. 47. Levantamento. Desvio de cabeça do Bernardo. Último toque foi dele, então é tiro de meta. Olha do Palmeiras. O Zé Rafael caiu ali sentindo. Palmeiras já fez as cinco mudanças. É. Coloca a mão. Me parece ali na altura do tornozelo. O Flávio foi lá dar uma conferida. Mas o Zé já levantou. Nada sério. Aparentemente. A chuva vai aos poucos diminuindo. Está indo embora. O que vai ser ótimo para a galera que vai deixar o estádio daqui a pouquinho, né? Para não sair molhada. O sol voltou, tá? Para a galera que faz o último lance. É, também. Também. Vocês vão fazer aí de baixo, né? Mas como é que está o nosso palco aí? Está protegido? Está de boa? Não. A chuva que vem na vertical, está tudo bem. Agora a chuva que vem na diagonal, o público. Aí é treta. Sol e chuva é o quê, Ricardinho? O que é que significa? É casamento de viúva, né? Entendi. E chuva e sol. De espanhol. Isso. Nossa. Você vê aí. 50 anos. Foi da inauguração do Parque Antártico. Em 1902. Aliás, o Parque Antártico de 1891. 48. Já, já, último lance. Vamos ver. A decisão Palmeiras chegando em mais uma decisão. É o assunto do último lance. Mas o Ituano tem tempo para arrancar o gol de empate. Não está resolvido, não. Vamos ver se no último lance a gente vai falar de mais uma classificação do Palmeiras. Quarta final seguida. Só vamos falar de uma disputa de pênaltis. Olha o Jailson. Chute bloqueado pelo Claudinho. Tentou Mike. Tomou à frente o Felipe Saraiva. Foi derrubado pelo Mike. O árbitro deu falta. 49. Mais três pela frente. O Abel fica ali na reclamação. O Abel que já tem amarelo. O Jair pensou o Paulino. Botou a bola um pouquinho mais à frente. Do local correto para a cobrança. Aí o torcedor chiou. O Flávio diz ou não. Bota no lugar direitinho. E o Abel já está na ponta direita aqui. Agora ele voltou para lá. Bola para frente. De cabeça cega Rafael. Rebote do Persson. O jogo vai até 52. São as últimas esperanças do Ituano. Palmeiras vai eliminando o São Bernardo e o Ituano. Com duas vitórias pelo placar mínimo. Que vão colocando o time na decisão. Um time acostumado a decisões. Mais uma por enquanto. Hélio Borges. Esse é o Matheus Nascimento. De novo o Hélio. Triple curtinho. Pé de aproximação. Ninguém chegou. Ele recua para o Claudinho. 50 minutos. Torcedor canta aqui no Allianz. Terminando assim no dia 9 de abril. O Allianz vai receber o segundo e decisivo jogo do Paulistão. Da grande final do Paulistão. Yuri. Mas o Ituano quer estragar isso aí no finalzinho. Yuri levantou. Everton. E o Everton ficou caído lá. O juiz manda seguir. Matheus Nascimento. O Everton levantou. Mas está agachado. Parece que está sentindo. Vai parar o jogo o Flávio. O Everton sentiu. O boleiro precisa, né? Precisa parar e ter essa... E aí ele está avisando. Vai dar mais um. É, mas falta não foi. O Flávio, inclusive, sinalizou. O choque aconteceu. Mas falta não. Não foi. Vai ter que dar bola ao chão aqui fora da área, né? Esse... O Everton vai precisar de algum tipo de atendimento. Pelo visto, não. Pelo visto, o médico do Palmeiras nem vai entrar. Vamos ver como é que foi, Mauro. Olha lá. Não vai entrar. Ele sobe. Não vai entrar mesmo. Foi na queda, né? Foi na queda, né? Quando ele bate com o ponto do chão. Quando ele bate, exatamente. E aí é a hora que o Ituano está com a bola. Ele tenta levantar, mas está com dor, né? 51 minutos. Vamos ver se ele vai dar mais um. Navarro tentou duas vezes. Conseguiu ganhar do Hélio Borges. Bota no chão. Bola longa. Piqueires para o lançamento. Vai correr o Mike. Será que o Mike chega? Chegou. O Wesley está lá na área, hein? Mike, cruzamento. Passou pelo Wesley. Tira a Claudinho. Já vamos chegando a 52. Matheus Nascimento está lá do outro lado. Lance do Felipe Saraiva. Conseguiu o segundo drible, mas errou no passe. Afasta a zaga do Palmeiras. É mandar a bola para frente. É bola para o Mato. Últimos 20 segundos. Navarro tomou sem falta. Já Ilson. Devolução era para o Navarro. Aí vai chegar primeiro. Evitando o escanteio aqui o Claudinho. Batendo o Claudinho por último. Olha, da minha impressão aqui é que bate no Navarro e bate no jogador do Ituano por último. A minha também. Eu estou bem pertinho aqui. Nossa, mano. Foi na frente do Bandeira, né? 52. Vamos tirar dúvidas se ainda alguém tem dúvida? Olha lá. Nossa Senhora. A bola era do Palmeiras. Onde estava o Bandeira, gente? Lateral cobrado. Festa do Palmeiras. Festa do torcedor do Allianz. É fim de jogo do Allianz Parque. É verdão na decisão de novo. A doce rotina de finais. O Palmeiras, de novo, é finalista do Paulistão 2023. E parece que ninguém tira o Palmeiras no caminho de finais. Murilo, o autor do gol, é eleito o craque do jogo. E nos dias 2 e 9 de abril, o Palmeiras vai disputar a decisão contra a Água Santa ou o Red Bull Bragantino. Não está fácil deter o multifinalista Palmeiras, que vai para a decisão de novo. E é assunto do último lance, que começa agora ao vivo aqui no Allianz Parque. Vamos curtir o ponto dessa festa aí, né, Tainá Espinosa? Com certeza, Jorge. Porque é um torcedor que está acostumado nos últimos tempos a chegar em final de Libertadores, a disputar campeonato brasileiro, ser campeão da Copa do Brasil. Mas ainda assim, quando chega na final do Paulistão, a festa é enorme. Aqui dentro do Allianz, vamos com o personagem do jogo, o Rodrigo Fragoso. Vamos ouvir, Murilo. Jogo difícil, jogo complicado, como foi esse contra o Itano. Muita gente dizia que era zebra, mas o Palmeiras respeitou e agora está na final do Campeonato Paulista. Exatamente, a gente respeitou, a gente sabia da dificuldade que ia ser o jogo. E graças a Deus, com comprometimento de todos, a gente estava bem tranquilo, concentrado. E a gente fez um bom jogo, foi aquilo que a Bel pediu para a gente. Todos estavam cientes da partida que a gente podia fazer. Graças a Deus, briguei muito, lutei muito por esse troféu. Graças a Deus, estou podendo fazer esse gol e ajudar o time hoje, levar o time para a final. Com o apoio de todos, com o esforço e a colaboração de todos. Graças a Deus. Zagueiro artilheiro do Palmeiras, o que é mais importante? Não tomar gol ali na defesa ou ajudar o Palmeiras fazendo o gol e levando para a quarta final seguida? Então, os dois são importantes, né? Graças a Deus, a gente não pôde sofrer gol ali. E também ajudei ali hoje, agradecer muito a Deus, momento especial na minha vida. E continuar trabalhando, dando o meu melhor, dando a vida para poder conquistar muito mais. Murilo, é mais uma final de Abel Ferreira, é a décima primeira. Esse grupo conseguiu colocar o Abel no topo da história do clube em finais de campeonato. O que dizer desse treinador e dessa era Abel Ferreira? Então, a força de todos, né? Essa frase que a gente usa sempre, todos somos um, isso é fundamental para a gente. A gente vem trabalhando todos os dias com esse pensamento de conquistar cada vez mais, não sentar no que a gente já fez, no que a gente já conquistou. E o pensamento é esse, de poder evoluir, crescer muito mais, todos trabalhando, dando a vida. Quando chegar aqui dentro de campo, é um correndo pelo outro e assim, cada dia melhor. Eu vou fazer uma pergunta para você, por favor, pedir para você mostrar aí esse vídeo de um troféu de craque do jogo. Mostra para a gente aqui. Murilo mostrando agora o troféu de craque do jogo. Muito contente com o resultado, evidentemente. Ele que fez o segundo gol na temporada, Tainá. O primeiro foi de abertura de placar de um clássico contra o Santos. E agora ele coloca a bola na rede num jogo de decisão de mata-mata. Muito importante, né? O Murilo mais um que faz dupla de zaga junto com o Gustavo Gomes, que consegue crescer, consegue ter atuações importantes. E claro que quando o zagueiro faz gol é importante, mas certamente a primeira função do zagueiro é defender. Esse é um time que tem a defesa consistente que esse Palmeiras tem. E esse Palmeiras está em mais uma campeonato paulista. O torcedor ainda está aqui dentro do Allianz, tá? Tem muita gente comemorando, pulando, ainda feliz com essa passagem, com essa classificação. E com essa possibilidade do Palmeiras conquistar o bicampeonato consecutivo desse paulistão. Ano passado, a gente lembra, venceu no clássico contra o São Paulo. Depois de um primeiro jogo ruim no Morumbi, vem aqui para o Allianz e dá um show, dá um chocolate e consegue vencer o paulistão.